Olá, eu sou a Alexandra Gurgel e esse é o Venci, mas a que custo? Um programa que fala dos caminhos, dos momentos de decisões importantes, mudanças de rumo, situações onde a convidada achou que ela ia desistir de tudo. Mas eu e você sabemos que ela venceu, mas a que custo? E a história inspiradora de hoje é de uma mulher que nasceu em Osasco, cresceu em comunidade, atua desde pequenininha, influenciadora de milhões, empresária, apresentadora, ficou em segundo lugar no Aprendiz e movimentou o PIB de Curaçal. Eu tô falando de Gabi Lopes, meu amor! Que prazer ter você aqui, amiga! Amiga, quem escreveu esse roteiro? Eu escrevi. Não, movimentou o PIB de Curaçal. Eu amei. Amiga, mas não tô mentindo, né? Amiga, não para de brasileiro pra lá, né? Olha só. Deu certo a missão. As águas do Caribe, aqueles... Ai, a gente vai falar sobre isso, porque foi tão gostoso. Que a gente sempre se encontra e fala de coração, né? Sempre. Não tem como esquecer. E bom, já que a gente tá falando de carreira, de trajetória profissional, sempre que alguém vence na vida ou faz sucesso, a sorte é um fator que é muito mencionado. E é verdade. A gente tem muitos momentos de sorte na vida profissional, mas nem tudo é sorte na nossa história. Então, eu comprei esse baralho aqui em Paris, em Paris. Que quer, irmão? E eu achei ele muito inspirador, assim, muito bonito. E eu selecionei 16 cartas dele. E tem uma pergunta pra cada carta. Só que quem vai guiar a entrevista vai ser o caminho das cartas que você vai embaralhar. Então, pode ser do jeito que for. Pra vocês que estão em casa, tem a carta, por exemplo, aqui, ó, do navio. Que aí tem os assuntos que trazem essa carta. Eu amo viagens. Viagens, mudanças, coisas que vêm. Tem a carta do jardim, que fala muito de networking, que fala desse assunto que a gente falou de curaçal, de florescer, de conversas. Então, ela vai embaralhar e, assim, vai começar a entrevista, a nossa conversa. Gente, as jovens místicas choram nessa hora. E a gente ama, né? A gente ama. Você sabe que uma vez eu tava, assim, acho que era final de pandemia, e eu tava muito aleatória na minha casa. E eu falei, cara, vou fazer um cursinho de leitura de mão. Olha que coisa mais aleatória. Mas eu fiz um curso de leitura de mão lá. E aí que eu aprendi alemão. Aí eu comecei, depois de um tempo, eu ia nos churrascos, nas coisas, eu ficava lendo a mão das pessoas. Aí uma vez eu li de um casal. E aí? E aí um casava mais vezes que o outro. Então, assim, eles ficaram meio assim. Eu falei, cara, acho que eu vou parar de leitura de mão. E eu só sei, assim, às vezes de algum boy que eu tô pegando, eu pego a mão, vou te dar uma olhada. Fofinha, né? Sempre faz. Não lava tanta louça, né? Vai dando uma olhada aqui pra ver como é que é. A vida eu fazia isso com o mapa astrológico, quando eu fazia curso de mapa astral. Sério? E aí eu vinha e fazia... Você ficava lendo o mapa astral, as pessoas não pegavam, amiga. Ficava sempre. Ó, primeira carta, gente. Garden, jardim. Vamos lá. Nossa, já começou no assunto que a gente já... Já começou assim. Você vê que já traz a energia, né? Você vê, tudo florido, já combinou com o cenário. E vamos lá, porque, assim, a gente tá falando de festa, a gente falou de Curaçal, de Gabi Wickett, mas a gente vai começar esse assunto. Porque, assim, hoje a festa virou um negócio. Fazer festa virou negócio. Muitas vezes a nossa vida social, que era festejar, que era celebrar, se torna um momento de eu preciso fazer networking, eu preciso fechar negócio, pelo menos uns três contratos eu tenho que fechar quando eu sair. Como é que você equilibra essa vida, sendo uma pessoa que faz negócio com a vida social? Eu acho que é uma dificuldade, sabia? Porque, às vezes, eu penso assim, eu tô numa semana que tem muito compromisso social, aí eu vejo assim, eu não paro de sair. Aí eu já começo a acordar mais tarde, aí tem um call, aí já remarco uma coisa, outra. Então, eu tento manter esse equilíbrio, que, de fato, não é fácil, que é assim, tô saindo muito essa semana, então agora eu vou negociar comigo e vou ficar o final de semana em casa, porque aí eu vou trabalhar. Aí escreve alguma coisa, prepara uma palestra. Mas as festas, assim, tipo a Gabi Weekend de aniversário, eu comecei quando eu tinha 18 anos. Olha só. Faz 10, 11. Minha primeira festa foi num bar aqui em São Paulo, pra 300 pessoas. Eu era da Capricho. Ah, garoto da Capricho. Aquela galera, colírios. Chamei o Dudu Surita. Que tudo. É, a gente era bem amigo, assim, tipo a galera dos colírios, era todo mundo bem junto. E aí, o Tiago Amorim, inclusive, que você conhece? Sim. Lá do Gabi Weekend. O Carlos também. O Carlos também era colírio. Tudo dessa época. E aí, o Ti me ajudou a produzir, e depois eu me mudei pro Rio, pra fazer malhação. Aí lá eu fiz a minha primeira grande festa, que foi com 21. Aí eu comecei, 21 da Gabi, 22 da Gabi, 23 da Gabi. E aí eu lembro que as primeiras, elas foram assim, pra eu me entender, eu era muito nova. Depois eu falei, cara, imagina tu fazer uma festa dessa se eu não tiver um propósito. Sim. Aí foi quando a gente colocou a doação e a arrecadação de alimentos, que a gente foi batendo, várias metas, toneladas. Então, foi bem legal que a festa foi indo pra esse lugar. Pandemia parou tudo, e aí depois a gente voltou com o Gabi Weekend. E o Gabi Weekend, ele se tornou uma festa, porque pra mim, o Gabi Weekend, eu tive a honra de estar lá, gente. Se tornou um festival internacional, né? Basicamente, você tá levando pessoas, influenciadores, famosas, celebridades, pra fora do Brasil, pra conhecer lugares onde, muitas vezes, não é uma rota tão tradicional, assim, de viagem. Que é o Caribe, que é maravilhoso, o Mar do Caribe. Mas como é que se tornou esse evento maior? E, claramente, um evento que se trata de muita conversa, de muito networking, de muito Gabi se colocando pra fechar esses negócios, né? Eu gosto muito de apresentar pessoas umas pras outras. Eu sempre gostei de conectar. Então, já aconteceu de eu apresentar duas pessoas, aí depois eu sair da vida das pessoas, por questão de ciclo mesmo. Você vai e mora no Rio, depois São Paulo, depois em Londres, depois em Londres. Então, eu saía da vida das pessoas, mas eu deixava essas conexões feitas. Então, eu acho que tudo que a gente cria no mundo, né? Que a gente cria a partir da gente, assim, como um filho, você gera um filho. Tudo que você cria, que você pare, vende muito de você naquilo. E o Gabi Weekend, ele é muito eu. É uma festa pra você ir se conectar, você junta diversão com o trabalho. Então, várias pessoas, assim, inclusive, tem um baby do Gabi Weekend, né? Tem um baby do Gabi Weekend. Sim, a Laura Dard. Tão grávidos. Gente, beijo. Que coisa linda. Eu tava lá na casa deles e eles falaram, não, a gente fez o bebê no Gabi Weekend. A gente já fez as contas com o médico e, de acordo com as semanas, foi lá no Gabi Weekend. Então, assim, gerou uma criança, né? Você nunca vai imaginar uma viagem de aniversário. Mas quando ele começou, é muito recente, né, amiga? Tem dois anos só. A gente tá indo pra terceira edição dele. Apesar de eu vir há anos fazendo essas festas, o Gabi Weekend é um bebê. E aí, quando ele começou, era, tipo, literalmente, quero proporcionar uma viagem pra pessoas que eu amo pra gente se divertir tudo junto. O início dele pode ter sido uma coisa meio bagunça. Porque eu sou uma pessoa, né? O meu livro fala muito isso, que é antes feito do que perfeito. Primeiro eu faço, depois eu penso, depois eu amadureço, depois eu reajusto. Primeiro eu começo. Se não, eu não faço. A ansiedade, ela barra. Então, se você fica naquele perfeccionismo, não vai sair. Então, eu falei, cara, desprende e faça. Fui lá, fechei o hotel, fechei aquilo. Como você falou, eu sou muito articuladora, então eu mesma ligo em cada lugar e resolvo. Esse segundo ano, a gente já veio com uma premissa diferente. E pro terceiro, a gente também vai fazer um ajuste. Porque eu fiz numerologia e deu que o Gabi Weekend é um retiro. Ah, um retiro. Que desespero. Que desespero. Falei, como assim um retiro? Gabi Weekend é um retiro. Você vai ler mão lá? É, não sei se eu, mas alguém vai ler mão. Ah, que tudo. Imagina. É sério. Eu quero participar desse retiro. A gente quer transformar numa coisa mais mística, sabe? E vai ser em coração. Não posso falar ainda. Aquela, né? Porque a gente ama de amor em coração. Eu já sei. Eu já sei onde vai ser. Vem de que você não sabe. Foi só uma jogada. Vem de que você não sabe. Ai, gente. Amiga, você é uma pessoa que sempre fala que você valoriza muito o cara a cara, o olho no olho. Você acha que isso que te tornou a rainha dos networkings? Porque você é a rainha dos networkings de unir pessoas. Você acabou de falar. Você adora unir pessoas, adora unir gente. É muito difícil fazer isso também. Porque às vezes as pessoas, elas dão trabalho, são pessoas. Mas você acha que esse cara a cara, esse olho no olho que muda tudo? Eu acho. Eu acho que assim, antes de você julgar alguém, você vai sentir a energia da pessoa. Então, quando eu tô ali... Cara, é que é muito louco. Se você voltar pra tudo, né? Tirar tudo que a gente tá falando e partir de um ponto de sobre ser humano, eu sou um ser humano. Eu tô aqui pra servir. Tô aqui pra duas coisas. Uma servir, outra evoluir. Então, se eu entro aqui num lugar, agora numa sala, eu tenho obrigação de ser uma pessoa maneira. Sim. Tipo, não tem como eu entrar num lugar com pessoas e chegar batendo nas pessoas. Chegar maltratando pessoas. Chegar maltratando pessoas. Chegar trazendo problema que não são, não é pra aquelas pessoas. Então, assim, onde eu chego, eu gosto de ser leve, gosto de somar, gosto de servir. Então, se eu tô num lugar e alguém fala, ah, você tem contato de uma parede rosa? Eu falo, claro, tô aqui o contato da parede rosa. Talvez eu tenha levado anos pra ter o contato da parede rosa. Mas se eu tenho, a pessoa tá pedindo, não é por acaso. É porque talvez é um instrumento e eu posso contribuir ali. Então, na verdade, eu acho que eu parto desse ponto. Independente de Gabi Lopes, de quem eu seja, tô falando da minha alma, eu como no mundo, assim, como um ser humano em experiência, nessa simulação 3D, eu tô aqui pra servir, contribuir, somar, tá junto. e aí é engraçado, porque eu faço, nem reparo, depois de anos, alguém chega e fala, você não lembra, você me indicou esse emprego, eu falo, ah, você nem lembro. Ai, não sei o quê. E aí é muito louco, porque quem retribui não é a pessoa e não tem que ser a pessoa. Porque quando você faz esperando algo em troca, você tá já bugando a sua intenção. Você já não tá fazendo de verdade, entendeu? E o que é fazer de coração? É fazer sem esperar. Você me pediu um negócio, faz isso aqui agora, mas eu não vou lá na frente e vai falar, pô, mas eu preciso agora. Não, fazer sem esperar nada em troca é só fazer. De mão única. E aí a mão dupla é o universo. Então, acho que o universo que devolve essas coisas. Então, assim, acho que é meio natural meu. Eu nasci assim, conectando, passando contato. Eu não acho difícil, sabe? Você citou isso, ah, porque eu acho difícil as pessoas conectarem. Eu acho o contrário, eu não acho difícil, eu só acho que as pessoas não estão abertas. Muitas vezes, quando eu precisei, coisas assim, eu não fico pedindo ajuda pra coisas pequenas, sei lá, porque tem coisas que eu vou lá e procuro até eu conseguir. Mas coisa muito absurda, sabe? Você precisa da pessoa e a pessoa não consegue te ajudar. Então, assim, eu não gosto de pedir nada, mas eu tô aqui pra ajudar. Mas quando você fez, por exemplo, eu achei muito bonito o que você falou, porque é muito isso, né? A gente ser genuína nas nossas atitudes, nas nossas ações. E eu sinto muito isso vindo de você. Quando eu fui pro Gabi Weekend, foi quando a gente se aproximou mais, né? A gente se conectou querendo fazer sindicato de influenciador. Você, né? O grupo. Sempre unindo pessoas, sempre querendo movimentar. Sempre, Gabi Lopes. Mas lá em Curaçal, eu senti muito uma coisa engraçada, que é isso que eu falei. Caraca, e eu falava isso pra você lá e falava pras pessoas lá, essa mulher é fogo. Porque, Leonina, né? Porque eu encontrei com galeras e me conectei com pessoas que eu previamente teria um pouco de preconceito. Tô falando assim, abertamente. Eu teria um pouco de preconceito de falar assim, ah, eu não vou conseguir conviver. E foi tão legal ver a vibe das pessoas. Eu me conectei e fiz amizades com pessoas que eu nunca diria. E isso é muito interessante, porque você faz a gente sair da bolha. E a gente furar a bolha e a gente pensar assim, olha, eu posso ir além, eu posso me conectar. Tem um monte de gente legal. E não é porque, sei lá, é um cara que, sei lá, vende não sei o quê, que a gente acha que ele automaticamente vai ser de um jeito e, poxa, foi super legal. Ou outro influenciador que é muito famoso, super maneiro. Então, isso é genuíno. Isso que você fala é genuíno, é de verdade. E as pessoas todas ali falando de você, o quanto você é foda, o quanto você é incrível. É real, amiga. Você montou uma coisa que é uma comunidade de pessoas maneiras, incríveis, e que estão ali por você de verdade. Eu não vi ninguém falando de você nos encantos assim, sabe, nos cantinhos assim. Ah, mas ela é isso e aquilo. Pelo contrário. E eu achei isso muito foda. Eu sinto isso também. Tem gente que olha de fora e pensa, ah, não é possível que a menina é amiga de tanta gente assim. Só que tem gente que não sabe o meu passado. Então, assim, eu entrei na internet quando tinha só Twitter. Então, a gente era o grupo dos tuiteiros. Depois evoluiu pra assinantes no Facebook. Depois chegou o Instagram. Então, assim, a gente tá vindo há muitos anos, sei lá, eu vou dar um exemplo. Eu tô na vida da Tatá Stanieck. Eu tava no momento que ela conheceu o Júlio num carnaval. E aí, hoje, eles têm o Caio, ué, e a Bia, maravilhosa, dois filhos. Então, assim, uma filha e um filho. Aí você vê isso e fala, cara, que loucura. Eu cresci com essas pessoas. Então, não é falsidade. Eu convido todas. Por mim, iria todas. Tô na internet, só não cabe. Mas é realmente assim, eu amo as pessoas, eu não espero nada em troca, mas é muito lindo ver que as pessoas também têm esse carinho, essa retribuição. Eu me sinto muito honrada, amiga, de ter tantos amigos. Eu não tenho essa coisa de, ah, mas fulano, você não é amiga de todo mundo, mas eu gosto de todo mundo. Até a pessoa fazer alguma coisa, né? Mas, assim, eu gosto de todo mundo. Então, ser amigo, não é amigo, acho que só de estar junto ali, né, já é uma coisa verdadeira. Trocas verdadeiras, eu gosto disso. Sim. Sem rótulo, foda-se, ser amigo, ser colega, mas, sabe, é uma troca verdadeira. E eu gosto também de partir de um ponto de amizade, uma coisa que me incomoda, é tipo assim, ah, eu vou lá e fico quatro meses sem falar com você porque eu fui morar no Japão. Mas, assim, não aconteceu nada, eu só fui morar no Japão e, naturalmente, a gente se distanciou. Mas, quando eu volto e te encontro, eu parto do mesmo ponto da última vez que a gente se viu. Sim. Porque se não aconteceu nada nesse intermédio, não faz sentido nenhum eu mudar com você. Então, assim, eu sempre me incomodei também com pessoas que mudam com a gente a troco de nada ou por nada. Ou porque sumiu, ou porque, ai, não me deu atenção. É, ou então nóias, né? Acontece muito. Muito. Uma coisa também que é muito importante salientar é que eu andava, teve um dia que a gente fez um tour em Curaçal e eu fui numa lojinha comprar um artesanato, que eu adoro artesanato. E aí tinha umas pessoas falando de você que viram você na televisão em todos os lugares. Ah, você tá aqui a brasileira por causa dela, falando o seu nome. É isso, assim. Você mostra que acreditar nas coisas é real, assim. Que você... Eu imagino o tamanho do projeto que é e quanto custa e o investimento disso e o nível de trabalho nisso. E todas essas pessoas orbitando em volta de você e querendo um pouquinho de você. Então, são muitos anos de carreira, meu amor. Quantos anos você tá na... Só na internet é 16. 16 anos de internet e 21 como atriz. 21 como atriz. É muito tempo nesse meio, né? Inclusive, vamos pra mais uma carta pra gente fazer mais uma pergunta. Quer tirar? Tira você. Tira, vou tirar. Cachorro. Ah, gente, olha, a carta do cachorro que justamente fala sobre amigos fiéis, sobre isso que a gente tava falando agora. Sobre você ter pessoas fiéis na sua vida. E essa pergunta já vem logo de primeira. você falou que consegue ser amiga de todo mundo, mas sempre te cobram uma posição. Que você seja fiel a um posicionamento ou fiel a um lado. Como você se sente nesse lugar, dessa maneira? Nossa, já passei por isso várias vezes, assim, de ser amiga de duas pessoas, que as duas pessoas estão em uma desavença. E é como se eu tivesse que escolher um lado. E aí isso também me incomoda, né? Porque se você parar pra pensar, cara, a gente tá de passagem nesse mundo. eu acho que quanto mais a gente se preocupa com questões mais profundas, tipo espiritualidade, misticismo, esoterismo, questões de autoconhecimento de verdade, assim, tipo, tá, então, o que é um ser humano, como que funcionam as relações? Quanto mais você se aprofunda nesse tipo de questão, eu acho que menos você se importa com outros tipos de questões que são mais rasas. Tipo assim, ai, a Alexandra tá brigando com, sei lá, a Beta, não sei. E aí, que lado que eu tenho que tomar? Nenhum, gente. O problema é da Alexandra Beta, sabe, assim, não tem nada a ver comigo. Então, nesse lugar, apenas nesse lugar, em questão de relações, eu me isento, não politicamente, mas nesse lugar, porque eu acho que um conflito entre duas pessoas, ele precisa parar entre duas pessoas, não é? Entre três, entre vinte, sabe assim? E público. É, o Brasil hoje tá uma coisa meio estranha, né? Tipo assim, sei lá, a gente vai e briga. Gabi e Alexandra brigaram, cara, vai todo mundo dar o seu pronunciamento sobre o que aconteceu na vida de duas pessoas. Cara, isso é muito... Não sei nem se é ridículo, eu diria que é meio sem noção. É como se todo mundo assumisse uma posição de Deus, né? Tipo assim, então eu sou o grande criador da experiência, então eu estou pronto para julgar e eu devo julgar, afinal sou. Eu acho que quando eu vejo uma pessoa se posicionando, sei lá, daquela confusão do Caio Castro, do Jantar, e aí todo mundo tem que ir para o feed falar o que acha, se não acha e se não opina é isento. Tipo assim, gente, não, a vida do cara. Sim, o término agora da Luísa Sonza e do Chico só se falava sobre isso e tipo, tinham muitas opiniões sobre o relacionamento alheio, assim. E eu confesso que eu acho que de alguma maneira no passado eu também já fui uma pessoa que deu muita opinião, assim. E hoje eu me incomodo e é engraçado, né? Eu acho que a gente tem que ter a nossa opinião, mas a gente tem que saber para onde a gente está botando essa opinião, né? E essa opinião é algo que você desenvolve, né? Para você desenvolver essa opinião, você tem que refletir acerca de alguma coisa. Então, sobre o que você tem refletido? Fale assim, sério que você vai gastar uns minutos para... Peraí, deixa eu refletir um pouco sobre a Luísa e o Chico. Cara, Luísa e Chico é com eles, entendeu? Eles que têm que ir para lugares e se refletir sobre eles, não é com a gente, essa é a questão. Então, a gente gasta muito tempo e muita energia com a vida de outras pessoas real. E aí, a gente perde tempo de criar Gabi Weekends e coisas que têm a ver com você. Então, assim, às vezes eu penso, falo, cara, eu vivo muito também numa bolha de projetos e coisas. Eu vivo assim, crio uma coisa, vou para a outra, faço outra, mas que bom que eu não estou na bolha de quem casou com quem, quem separou com quem. Mas você já perdeu amigos por causa disso? Pessoas que você achava que eram seus amigos fiéis e você perdeu por causa disso? Por você não ter se posicionado ou a pessoa ficou magoada com você? Já. A pessoa vai lá e muda comigo, eu vou lá e continuo como eu sou com ela até naturalmente separar. Entendi. Mas já. E eu não vou mudar, eu não acho sadio. Sabe? Assim, eu não acho saudável. Porque, cara, eu faço muita terapia e a terapeuta sempre fala, onde você colocar a sua energia vai crescer. Então, onde você está colocando? Sim. Tipo, real. Para para pensar nisso, isso é muito lúcido, isso é muito real. Inclusive, tem uma coisa que é louca, que a palavra reclamar, ela vem do latim, chamar de novo. Então, quando você está reclamando, cara, São Paulo tem muito trânsito. Aí você encontra outra pessoa falando, ah, meu dia foi bem, mas muito trânsito em São Paulo. Você está pedindo mais trânsito. Aí você vai sair de casa só na hora que tem muito trânsito, que é para você ver mesmo. Você não quer mais trânsito? Eu vou te dar. Então, para de reclamar, entendeu? Assim, é engraçado, porque às vezes alguém me liga. Hoje, eu liguei para duas pessoas porque eu senti que eu tinha que ligar. Começaram a reclamar. E eu fico lá na terapia, né? Transmutando a energia da pessoa. Então, ela vai falando, eu vou ouvindo, respirando, aham. Aí, quando a pessoa está reclamando já por dez minutos, eu falo, então, vai vir tudo de novo, tá? Deixei você falar, porque você queria falar, tem que desabafar, mas você está chamando tudo de novo. reclamando. vamos lá, reclamar, reclamar é pedir. Então, você está repedindo, rechamando. Tipo, você está pedindo mais daquilo. Então, reclamar nunca vai trazer solução. Se o dedo cortou, você tem que limpar e botar um band-aid. Você não fica ali, nossa, olha, meu dedo, porra, tá sangrando, que dor. Vai, estampa logo. Então, sei lá, tem gente que reclama demais. Aí você fica mentindo opinião, fica reclamando da vida dos outros. Eu era muito assim. eu, eu também era, 10 anos atrás, eu era a pessoa que reclamava muito. E aí, até que eu tive muita terapia também, treinamentos na minha vida, entendendo que eu comecei a reclamar só dentro da minha cabeça. E começou a ficar horrível dentro da minha cabeça. Eu falei, mas era horrível para as pessoas ao meu redor. Imagina como é que estava sendo. E eu tenho momentos onde eu me torno mais reclamona, principalmente na TPM, assim, eu percebo que eu fico, hum, mas eu tento ficar dentro da minha cabeça. Às vezes é difícil. Mas eu entendo isso. Adorei o que você falou de reclamar, reclamar. De novo, vou pedir de novo. Pedir de novo. E você atrai o que você está pedindo, né? A gente não acredita nisso? Aham. Fora que a vida, ela quer te provar o tempo inteiro que você está certa. Então, em que você acreditar é o que você vai ver. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com o que você acredita. Muito cuidado. Muito. Voltando na carta de amigos fiéis. Nossa, gente, eu fiquei aqui agora assim, empaquetada. Você está 21 anos de carreira. Tem gente que é seu amigo fiel até hoje? Desde essa época? Vários. Sério? Aham. Muita amiga. É bizarro. Pessoas que você conta que são seus grandes amigos. É. O parto de um pressuposto que é grandes amigos para ouvir sobre projetos e coisas e tal é pai e mãe. Tá. Tipo, a esfera de grandes amigos, melhores amigos. Ah, eu estou, sei lá, com uma indecisão. É pai e mãe. Aí, dessa da esfera do pai e mãe, tem vários grandes amigos. Mas eu comecei a mudar também. Porque esse era um outro ponto de amizade que eu acho que você já teve também. A gente que é amiga de todo mundo, coloca todo mundo no mesmo lugar. Sim. Ah, amigo. Só que tem os níveis, tem os lugares. Tem amigo que é um amigo mais para você sair. Aquele amigo na sua casa já não vai ser um amigo tão prestativo. E tem amigo que é amigo de viajar, amigo que é amigo de trabalho. Então, eu tenho os lugares e amigos. Eu tanto me dividindo, assim. É, fazendo esses grupos, né? E atendendo essa demanda social em cada uma delas, né? Isso. Mas eu tenho vários amigos de infância. De Osasco. Da galera lá do início. Colírio Capricho. Vários. Gente que eu vi crescer, que me viu crescer. E você acha que é possível fazer amigos fiéis, grandes amigos, até hoje? Eu acho. Nos dias atuais, você conhecer alguém e virar sua grande amiga? Eu acho, super. E eu acho também que, às vezes, a gente se culpa muito em relação à amizade. Porque a vida, ela é cíclica. Quando você era criança, o que te unia? Os seus amigos? O bairro? Depois, a escola? Depois, a faculdade? Então, você tem esses ciclos que você é inserido. E aí, naturalmente, você convive ali. E a pessoa que você vê todo dia, você naturalmente vai estabelecer uma relação mais próxima. Agora, quando você sai de ciclos, ou então, meu caso, seu caso, que a gente é de muitos ciclos. É do ciclo da arte, do ciclo da internet, do ciclo da música, do ciclo do audiovisual, do ciclo dos negócios. Mas chega um momento que você começa a apresentar um para o outro, aí vira doi a pó, que é o chuí. Então, assim, acho que é bom também permear e circular por vários ciclos. Mas é isso, para a gente não se cobrar, que às vezes você vai mudar de ciclo. Eu morava em Londres, eu tinha amigas de Londres. Hoje em dia, eu estou no Brasil. Por mais que eu mantenha contato, não é a mesma coisa. É diferente. Mas é porque existe um tabu, né? Eu tenho 34 anos, existe um tabu, assim, de que a gente não faz amigos mais velho. De que a gente vai envelhecendo e que a gente não faz grandes amigos. E, ao mesmo tempo, esses amigos de infância. Eu sou uma pessoa que não tenho nem amigo de infância, nem amigo atual, assim. Então, eu fico... Tenho vários amigos, mas que estão numa outra leva. Então, tem muitas pessoas que eu fiquei amiga mais tarde e que, justamente, a gente traz um romantismo, né? Da amizade de que, melhor amiga, a gente tem que se falar o tempo inteiro. E a gente tem que se ligar todos os dias. E, se não for assim, não é amiga. Então, é um aprendizado também. Eu vou aprender isso muito com você também. Eu já tenho aprendido isso. De entender que são várias camadas de amizades. Várias. E sem cobrança. Isso é tudo crença. Tipo, crença é isso. Ah, como funciona uma amizade? Ah, uma amizade, ela funciona x, y, z. É assim que ela opera. Se você não tiver no aniversário todo ano, não der parabéns todo ano, presente. Se você não tiver ali, você não é amiga. Só que isso foi um sistema estabelecido que o coletivo acreditou e aí dá força pra isso. Só que nada disso é real. A amizade pode ser... Você pode conhecer uma pessoa num ponto de ônibus, ficar super amiga. Um dia você se envolver num acidente e você ligar pra sua melhor amiga. Ela não vai poder, mas aquela pessoa do ponto de ônibus pôde. Ah, então a do ponto de ônibus é mais amiga que é minha melhor amiga. Não, ela só tava livre no dia. Então, você entende que tem um sistema de crenças que a gente vai acreditando e vai dando força meio aleatório. Então, assim, amigo é quem você sentiu. Você olhar no fundo e ele falar, cara, aquele dia, aquela pessoa foi amiga. Porque a gente, amiga, a gente não é alguma coisa. A gente vai se tornando. Sim. A gente vai mudando. Tudo é estado vibratório. Hoje você tá num estado vibratório super legal. Você vai atrair pessoas incríveis. Tiveram faz na minha vida que eu abaixei a minha vibração pro talo. E eu atraí namorados estranhos, pessoas estranhas, amizades esquisitas. E aí chega um momento que a consciência, ela volta e fala, cara, peraí, eu atraí semelhantes. Então, quem eu tava? Quem eu era? Aquele momento onde eu atraí essas pessoas. Porque a gente atrai semelhantes, a gente não atrai. A energia é assim, né? Tipo, ela vai sendo, vai se colando ali onde parece. E então é isso. Você tá sempre alterando seu estado vibratório, sempre atraindo pessoas diferentes. E tá tudo bem. Tem amigos seus que você vai repelir certa fase. E você vai aproximar certa fase. E tá tudo bem. Só não precisa, como diz minha terapeuta, não julga. É isso. Ela fala isso. É lindo. Ela fala. Não julga. Se tem uma amiga que tá mais distante, você não precisa julgar. Você não precisa falar, caramba, nossa, é verdade. A Xanda tá mais distante. Eu falei com ela faz um mês. Cara, não julga. A Xanda só tá distante. Só é o que é. Não que tenha um motivo. Ou que tá o... Sabe assim? Acho que é não julgar. Nossa, eu adorei isso que você falou. Isso serve pra vida toda, né? Pra gente fazer isso nos nossos relacionamentos pessoais, em tudo. Até namoro. Às vezes você tá numa fase extremamente apaixonada. A pessoa também. Às vezes vocês amadurecem e a pessoa entende que ela tem que seguir o caminho dela. Você e o seu. Não é menos paixão. Mas você julga. Seu cérebro fica assim. Nossa, acho que eu tô gostando menos. Porque eu tô me ligando mais em mim. Não. Você continua gostando muito. Só que agora você amadureceu e você também olha pra você dentro da relação. Então a gente julga. O cérebro fica julgando, né? O tempo inteiro. Ah, e você só fala coisa muito, muito, muito brisa. É brisa. A gente é brisada. A gente pode passar horas e horas falando só sobre esse tema. De amigos. Só sobre amizade. Você é especialista nisso. Você sabe, né? Amiga, não sei. Amiga, você pode fazer um livro só sobre isso. A gente tem que... Porque é verdade. Vamos escrever juntos. Ó, vamos escrever. Livro de amizade que duas amigas escrevem de outra. Olha que legal. Vamos, vamos super. São muitos. Ó, já tem capítulos. Níveis de amizade. Como manter amigos. A gente atrai os semelhantes. É. A gente tem que se perceber também. A gente repele pessoas e tá tudo bem. Fases e faces. O que a gente atrai. A primeira frase do meu primeiro livro é O que você busca está buscando por você. Nossa, quase é tudo. E eu acredito muito nisso. Essa frase é de um autor desconhecido. Tem vários autores que dizem que são dessa frase. Então, mas tem lá no livro. E é uma frase que eu, por muito tempo, eu segui. O que você busca está buscando por você. Eu falei, o que eu estou buscando? Então, o que eu estou buscando? Porque essa é a pergunta, né? É. O que eu quero? E era bem na época que eu me mudei para São Paulo, sete anos atrás. Eu falei, então tá bom. Então, eu vou jogar tudo o que eu quero para o universo. Então, é essa energia que eu acredito muito. Você joga a energia. Porque se você não faz, se você não começa, esse programa. Eu comecei o programa. A gente tem que começar. A gente tem que começar de algum lugar. A gente fica sempre esperando alguém empurrar a gente. Alguém fazer. Ou caiu uma pote de ouro do céu. Ou a fada do dente. Pode até rolar a fada do dente. A fada, sei lá qual fada. Mas a gente, muitas vezes, é a gente que faz. Não, muitas vezes não. Sempre. Sempre. Aí eu só vou fazer meu programa quando eu tiver essa mesa branca. Aí só tem a preta e você não quer começar o programa. Eu achei a mesa muito alta para a cadeira. Mas eu falei, eu vou fazer a mesma assim. É isso. Entende? Depois, no meio do programa, vem o patrocínio e eu troco a mesa. Exato. Axé. Vamos atrair. É real isso. É isso, amiga. Essa frase é tudo. Eu quero ler seu livro. Ah, eu vou te dar. Eu tenho uma aqui. Eu vou te dar. Vamos tirar. Tira mais uma carta. Vou tirar essa aqui. Caramba. Está certinho, né? Eu acho incrível a ordem que vem. O jogo já, de tarô. O jogo. Porque os assuntos que a gente está trazendo, ó. Veio a carta da Aliança. Dá para ver aqui? A Aliança, que é justamente a carta que fala de parcerias, de casamento, e que fala de sociedade. Você é uma mulher que tem muitas empresas. Das sociedades. Dessas amizades, que tem as amizades profissionais, surgiram sociedades. Pessoas que você fez projetos, que você entrou no risco, que você investiu dinheiro também. Como... Não quero falar só das suas sociedades, mas eu quero entender, assim, qual foi a sua parceria, a sua sociedade, de maior sucesso para você até hoje? Eu acho que a de maior sucesso foi a minha segunda empresa, que é a produtora de filmes. É que essas horas eu fico meio assim, né? Porque eu amo tudo e eu amo as sociedades que eu tenho mais. Eu acho que a produtora de filmes foi uma coisa muito importante, porque eu era muito nova. Muito nova. Eu tinha 18 anos e aí eu comecei a me incomodar com os meus trabalhos de atriz. Comecei a falar, cara, só me põe no mesmo lugar. A loira, ela é estigmatizada, né? Ou geralmente ela é a filhinha quando é novinha, então quando é mais velha vira sensual. E aí você só cai nos mesmos tipos de papéis. Dei uma rota aqui. Pra dentro. Aquela, justamente, desestereotipando a loira. Mas a gente corta. Não, precisa cortar no dia, eu tô vindo pra fora, droga. Mas eu sei pra esse lugar, sabe? Assim, ah, é loira ou ela é, tipo, a personagem desbocada, a loira do American Pie. E foi engraçado. A gostosa. Meu primeiro filme, não, foi o primeiro longa, foi uma loira do American Pie. E eu falei, cara, realmente é esse lugar, né? É muito estigma. Quando eu era mais novinha, eu fazia filhinha, bonitinha, coitadinha, a vítima. E quando eu cresci, eu comecei a fazer a loira gostosa. Falei, cara, não é isso. Eu queria fazer papel que não estão buscando loira. Pai, preciso de uma mulher pra viver um relacionamento. Ah, tá bom, qual é a cor do cabelo do personagem? Não importa, testa mulheres e depois você pinta, se você quiser. Cabelo de menos. E aí eu abri a produtora. Então eu acho que essa, sim, foi a minha parceria de maior sucesso. Foi quando eu me uni a um diretor e abri uma empresa. Hoje tem nove anos. Que isso, amiga, que foda. E aí você começou a fazer projetos que você queria. Você começou a sugerir esses projetos pra conseguir patrocínio. Sim, eu investi muito dinheiro na minha carreira de atriz. Eu pegava o dinheiro que eu ganhava na internet e colocava na carreira de atriz. Aí ninguém sabia. E quem via de fora falava, nossa, ela é bem sucedida na internet como atriz. Porque eu pegava literalmente na internet sempre, os cachês são altos, você tem uma possibilidade maior de se relacionar com marcas que são gigantes. Então, enfim, a forma de mensuração de um cachê é diferente pra uma marca gigante. E aí eu comecei a pegar esse dinheiro e fazer curta-metragem. Pegava esse dinheiro e fazia filme. Pegava esse dinheiro e fazia pilotos. Fazia minha carreira acontecer. Então, até hoje você tem a produtora. Até hoje eu tenho a produtora. E tá rodando filme, tá rodando série. Você ganhou prêmio. Ganhou prêmio de melhor atriz. Ganhou prêmio de melhor filme com a sua produtora. Sim, os nossos dois curtas mais premiados têm 15 prêmios cada um. 15 louros. Parabéns. E é filme. Que chique. Uma vez eu tava com uma menina lá no Rio, a gente tava conversando numa mesa de bar. Aí ela, ai, porque eu sou atriz e aí aqui no Rio não tem trabalho pra mim, porque eu só tenho Globo, só tenho Record. E ela com uma Louis Vuitton gigante na frente dela. Não, porque daí nada acontece na minha carreira e ninguém me coloca em nada. E tipo, eu deixei ela falar, falou, falou. Eu falei, mas ninguém me coloca em nada. Seria incrível se me colocassem, se meu telefone tocasse. Mas eu que me coloco. Você não pensou em produzir? Ela, ai, mas eu não tenho... Ai, não sei. Falei, essa bolsa aí na sua frente, são dois curtas-metragens se você vender ela. Então hoje você parte no momento que você não tem nenhum filme do seu currículo. Se você vender essa bolsa que tá na sua frente, ela é sua. Você vai ter dois filmes no seu currículo. Essa é a diferença. Que eu fazia isso. Eu tava na malhação, eu ficava, cara, eu não posso fazer só a malhação. Ai, já é Globo, é muito legal, mas eu não posso fazer só isso. Eu tenho que estar no teatro. Fui lá, peguei 40 mil reais, aí junta, vai pra roteirista, vai pra não sei o que aí, vai pra cenário, cenógrafo, constrói, constrói trilha, contrata elenco. Montei uma peça, rodei vários estados do Brasil. E eu falei, cara, é isso? Voltou o dinheiro? Não. Dei um réu. Mas você tem uma peça de teatro produzida, criada, tudo por você. Onde você tem a sua própria peça do jeito que você imaginou que deveria ser. Eu fiz a produção executiva. Eu acredito muito nas pessoas que eu busco estar comigo no projeto. Sim, sim, eu falei de uma forma como se... É, não, como se só eu tivesse feito. A equipe Gabi Lopes, gente, a equipe. Pessoas incríveis, amiga, roteirista incrível. Aí teve direção, foi mais conturbada. Mas várias coisas, assim, eu acredito nas pessoas. Eu nem gosto muito de opinar, assim, tipo... Eu peguei a ideia, falei, cara, ladrões de estrelas, uma coisa completamente lá do B. Falei, é isso que eu quero fazer. E aí a galera arrasou. Arrasou. E qual foi a sua parceria de não tão sucesso assim? Uma parceria que você apostou muito, você achou que ia ser a parada e deu super errado. Cara, várias. Várias? Várias. Eu já tive duas lojas de roupa. É? Não loja, marca, né? Uhum. Uma eu tive sociedade com um primo meu, deu super errado. A outra com uma amiga minha, deu super errado também, amiga de infância, deu errado a parceria. Primo continua primo, amiga continua amiga. Mas deu super errado, amiga. E a gente fez um restaurante italiano que a operação era muito cara. Tô gripada, não sei. Tá dando pra ouvir, né? Eu tô um pouquinho fainha, mas tá... Não, tô dando pra ouvir, tá de boa. Só pra vocês saberem. E aí a gente faliu o restaurante, porque era muito cara a operação. Era tipo produtos caros. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Do lado do Paros, a gente tem um grego que fica aqui e a gente abriu o bari. Parede com parede. Não deu certo a operação. Mas o Paros continua forte. O Paros tá ótimo, há três anos. E aí na rua do Paros a gente abriu o Caraíba. O Caraíba tá ótimo também. Já passou da zona de risco. Nossa, amiga, então é muita empresária, né? Mas é isso. Mas tomam várias, amiga, na cabeça. Ninguém imagina. Por exemplo, a peça. Se você for falar pro investidor, investe 40 mil com payback, né? Com return no seu investimento, com ROI de dois anos, eu não teria devolvido. Então eu teria criado uma dívida com investidora. Sorte que eu era uma investidora. Então foi 40 mil meus, zero reais de volta, tá ok. Marca de roupa, mesma coisa. Coloca, coloca, coloca. Compra tecido, produz. Manda fazer etiqueta, compra caixa, paga tudo do bolso. Vende as peças. Eu lembro que a primeira marca eu me ferrei muito. Tipo um prejuizão. Na segunda, sei lá, eu tinha gastado 15, tinha gasto 15, voltou 16. Aí eu gastei 20, dando um exemplo, não lembro os valores. Gastei 20, voltou 21. Falei, cara, não tava lendo. Mas tava se pagando, pelo menos. Ah, mas empatando muito. Enquanto isso, a produtora já é um outro lugar, a minha carreira é um outro lugar. Eu falei, não vale. Sabe quando você vê que a sua energia já tá enxugando um gelo? Sim. Aí eu abandonei. Então assim, é até importante você fazer essa pergunta, porque as pessoas olham e falam, ai, tudo certo na vida dela, tudo bem sucedido. Ai, como ela é feliz, ai, como ela é galera. Não, é porque também eu não preciso ficar expondo, no sentido assim, acordar e expor um sócio ou uma derrota, alguma coisa ali. Não, não é nem sobre expor, mas é porque justamente a nossa ideia é entender o caminho, né? Porque a gente já sabe que você venceu. Mas as coisas, as pessoas sempre acham que é isso. Ai, ela apareceu, é porque ela é uma loira bonita, padrão, e é amiga de fulano ou de cicrano. E não sabe de toda a história, de tudo que você passou. A gente, como empresária, a gente toma muito. E, às vezes, a gente vai por um caminho e, de repente, a gente tem que voltar. Então é isso que você tá falando. É importante saber, realmente. Eu mesma não sabia de todos esses detalhes, de que você já teve projetos que não deu certo. E é sobre isso. Isso é a realidade da vida. Mas, como apresentadora, como atriz, dentro desse meio artístico, midiático, como influenciadora, você já sofreu situações onde... Você percebeu que você tava claramente diante de uma situação de machismo? Muito. Diretamente a você? Muito, diretamente. Eu sempre assumi esse lugar de ser minha própria empresária. e eu resolvi colocar essa cara a tapa e falar, não, eu vou conquistar o meu, eu vou sentar na reunião. E aí eu lembro que uma época falaram assim pra mim, você não pode fazer isso. E sempre vem de homem, né? Você não pode fazer isso porque você vai sentar na mesa da Ambev e vai falar seu valor como. Ambev não vai achar legal você falar o seu valor. Aí eu olhava pra pessoa e falava, mas por quê? Baseado em quê? Me traz argumentos. Então, tá bom, não vai ser bonito eu me vender. Me explica o porquê. Ah, porque você é artista e aí você falar... Aí eu lembro que no início eu falava, tá bom, né? Não deve ser mesmo tão legal. Ok, eu ia lá e continuava dando meu preço, falando. E aí eu fechava, eu trabalhava, eu conseguia. E aí depois eu pensei, cara, por que essas pessoas ficaram me falando isso? Porque elas acreditavam nisso. E a partir do momento que você acredita em uma coisa piamente, assim, tipo, realmente eu acredito naquilo, eu sou fiel a essa crença, ela vai se apresentar pra você. Porque você tá dando força. De novo, o que a terapeuta fala. Se você dá força, aquilo vai crescer. E eu comecei a parar de acreditar nisso. Eu falei, cara, discordo. Aí já tinha um momento que a pessoa falava, eu falava, nossa, eu discordo, eu falo meu próprio preço e eu fecho. Inclusive, pra marca, eu acho até que é diferente, porque quando é você negociando, a marca não vai sentir tão a vontade de negociar tanto. Porque ela tá falando com você. Então é uma coisa meio, ah, ou eu tenho ou não tenho, ou o que eu tenho é isso. Não vai ficar naquele vai e volta, porque a marca não quer se indispor com você. Então, assim, o que eu quero dizer, é claro que tem casos que sim, a marca não tá nem aí. Mas é só pra dizer como uma crença pode atrapalhar a nossa vida. Então eu resolvi não ter essa crença. Eu falei, cara, eu vou me empresariar. Então quando eu comecei a colocar a minha cara a tapa, foi acontecendo muito isso, assim, de eu ir me decepcionando também, porque daí eu ia vendo como que a marca reagia. Tinha a marca que falava assim, ah, sei lá, não só de machismo, mas vários tipos de preconceito. Tipo assim, ah, mas não dá pra você falar desse produto, né? Porque você, sua cara, você vende mais pra classe A, né? Ficava, gente, só porque eu sou padrão. Então você não pode fazer produtos que vendem pra outras classes. É, sendo que eu nasci em Osasco, a minha família mora em Osasco até hoje, e a cara de rica é foda. Entendi. Ou então eu entrava numa agência de... Mas já perdeu trabalho por ter cara de rica. Cara, não perder trabalho, mas sei lá, isso mais atriz. Eu queria muito fazer comercial da prefeitura, ia fazer vários testes. Aí a pretora falava assim, você não vai fazer comercial da prefeitura de São Paulo? Eu ficava, por quê? Porque eu moro aqui, eu sou uma cidadã, não entendi. Ai, mas não é a cidadã geral, né, que tem em São Paulo. Aí eu entendi, eu ficava assim, ah, aí eu entrava numa agência, eu já ouvi frases ridículas, tipo assim, você não vai fazer filme no Brasil porque você tem cara de americana. Aí eu ficava assim, gente, mas o Brasil é um país completamente miscigenado, brasileiro não tem cara. É muito comum, a gente tem várias pessoas de várias nações que vieram pro Brasil, o Brasil é um país muito aberto, né, a gente foi colonizado pela Europa, tipo assim, não tem nada a ver, desculpa, não tem nada a ver isso. Então assim, eu ouvia muitas coisas e eu falava, tá bom. Mas é isso assim, sabe, quando você acredita muito na crença que é do outro, você toma a crença do outro pra você, aí você vai embananando toda a sua vida. Então assim, eu não tava nem aí, vou ser minha própria empresária sim, e aí depois de anos, eu fui ler não só cartas, é uma astróloga que usa cartas também. E aí deu no meu mapa, você veio pra se fazer sozinha. Minha vida não é sobre parcerias, apesar de eu conhecer tanta gente, minha vida não é sobre alguém me levar pra algum lugar, é sobre eu me levar pra algum lugar fazendo parcerias, mas sobre eu tá no comando. Você construindo as suas próprias pontes. É, não vim pra receber, eu vim pra doar, pra fazer, pra construir, pra ser a guerreira. Como é que você, como empreendedora, escolhe um projeto, uma marca, pra associar o seu nome ou investir o seu dinheiro? Ótima pergunta, depende. Quando é produto como influenciador, eu peço pra testar sempre, isso é praxe. Quando é, quando são negócios, geralmente já vem alguém que eu conheço. É muito raro eu entrar num negócio, investir numa empresa de alguém que eu não conhecia. Então como eu já tenho esse mindset, desde o aprendiz também, eu acho que começou a abrir mais esse lugar. Então vieram amigos meus que já eram empresários há anos, da noite, de vários bares, várias coisas, falaram, vamos abrir um restaurante? Vamos. Te conheço há anos, vejo os seus negócios, são todos, né, a gente não vê a derrota das pessoas, mas a gente vê as vitórias. Eu falei, não, vou me associar a você. E aí depois de três anos eu falei, ah, fiz a escolha certa. Mas já aconteceu, deu me associar a pessoas, depois de dois anos eu vou falar, hum, errei. Eu vendo a minha cota e saio. Eu já saí de muitos negócios. Se eu fosse, sei lá, teria 20 empresas hoje. Mas várias coisas que eu entrei, eu falei, peraí, eu entrei com 18 anos, eu não sou mais a Gabi de 18 anos, eu não acho mais tão válido. E aí eu saio. E você já se julgou ou já foi julgada por isso? De você gostar de fazer muitas coisas e se associar a muitas coisas? É porque eu mais sou julgada, né? É. Nossa, quando eu lancei meu livro eu mandei para alguns influenciadores, teve gente digitando assim, caralho, você quer fazer tudo. E eu senti esse tom que eu estou falando. Tipo, caralho, você quer fazer tudo? Mais uma coisa? Ai, você lançou livro? Tipo, ai, que preguiça da Gabi Lopes, sabe? Ai, eu quero fazer tudo. Nesse tom? É. Mas isso é um recalque, eu acho. Cara. Porque quem não quer fazer tudo, né? Ainda mais nesse meio, a gente conhece um monte de gente que faz muita coisa. Eu acho até estranho quem faz pouca coisa. Sabe? Aquelas... É porque a gente é igual, a gente é igual, a gente é igual. Mas a gente conversando antes do programa, a gente vendo fritas, aceleradíssima, gente. E a gente quer fazer tudo, quer fazer tudo. Daqui a pouco a gente vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. E é sobre isso. Eu me incomodo um pouco, eu não estou julgando, mas eu me incomodo um pouco com pessoas que fazem a mesma coisa. E só aquela coisa. E que eu recebo muito esse tipo de julgamento, por isso que eu estou te perguntando também, porque com certeza, né? Mas isso é crença. A gente vai ficar assim, ó, você vai ver, a conversa, ela sempre dá no mesmo lugar, crença, cérebro, o que você acreditou que você chegou nesse lugar? O que você fez para se colocar nessa posição? Então hoje você tem essa posição, o que você fez para se colocar aí? Muito trabalho, muito trabalho, muito mindset organizado, acreditar nas coisas certas, ter fé. Porque é isso, cara, tem dia que você acorda e fala, porra, que dia merda, eu não sou suficiente, eu não dou conta. E aí vem a auto-sabotagem no máximo nível dela, né? E começa, você não vai conseguir, cancela, desiste. E aí as vozes, aí você respira, volta a dar espaço, fala, cara, hoje eu não vou fazer nada, porque eu estou insuportável, eu estou tóxica, eu não posso fazer nada, eu estou um lixo, hoje eu vou ser só um lixo, me deixa ser um lixo. Então eu acho que tem um pouco disso, assim, sabe? De você também se respeitar. Ai, total. Lança mais uma aí, vambora. Eita, como há, Blas, que elas são gregas. Olha, livro, a carta do livro, gente, a carta do livro, que é uma carta que fala sobre, não, obviamente, apenas livros, mas sobre mistérios, as coisas que a gente guarda, segredos, enfim, diários. Cadê o seu livro? Cadê a produção? Cadê o meu livro? Obrigada, produção, amiga, pra você. Obrigada. Antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito, mas nunca mal feito. Maravilhoso. Como é que foi pra você? Gabi fazer um livro tão bem. Até isso você quis fazer, Gabi? Você acredita? Você acredita? Vamos botar aqui, bonitinho. Bizarro, né? As pessoas, realmente. Cara, o que que aconteceu? Eu cresci com um pai que escreve livro. Meu pai, ele tem seis profissões. Seis profissões? Seis, e uma delas é autora. Fez mais de 20 livros. E aí, eu era criancinha, assim, eu falava, pai, vamos, sei lá, comer McDonald's. Ele, não, tem que entregar o capítulo e lutar o preditor. E eu, pô, cresci assim, vendo meu pai, e eu ficava assim, não, um dia eu vou escrever um livro. Porque eu cresci vendo meu pai escrevendo. Aí teve um dia, quando eu saí do aprendiz, inclusive, eu fiz várias anotações, eu tenho esse caderno até hoje, que é o meu caderno do programa. É como se eu tivesse feito um diário de dentro do aprendiz, e eu ia lançar o livro, assim que eu saí do programa, meu pai falou, eu te ajudo, a gente senta, e a gente vai lançar um livro pós-aprendiz. E aí tem toda uma questão de direitos autorais, eu teria que resolver várias coisas, e aí eu deixei pra lá. Mas ficou, sabe, ruminando dentro de mim, cara, eu quero fazer um livro, eu tenho essa vontade, e eu acho que você só consegue pôr pra fora aquilo que você tá muito cheio por dentro. Tipo assim, pra você vomitar alguma coisa, você tem que tá muito satisfeito, sabe? Então eu tinha lido muitos livros, eu sempre fui em muitas palestras, sou aquela louca que eu pego evento de cinco dias, eu fico cinco dias inteira, doze horas por dia, assim, vendo, consumindo, até pra poder falar, você tem que ter base, né? Sim. E aí finalmente, depois de anos, graças a um pé na bunda, você acredita? Olha, não sei lenta. Amiga, eu tomei um pé na bunda, comprei um notebook, escrevi o livro em dois dias, um sábado e um domingo, óbvio que não era esse livro, não tava desse jeito, e comecei a mandar pras editoras, e aí eu recebi vários feedbacks, não, não tá bom, não quero, e aí a Citadel, que é a editora do livro mais vendido do Brasil, que é o mais esperto que o Diabo, que eu também já tinha lido. Ah, que legal. Aí eles falaram, olha, eu vejo potencial no seu livro, vejo potencial no título, mas você tem que escrever mais. Só que foi literalmente um processo muito, por isso que eu falo até vomitar, eu sei que é uma expressão, mas eu tava tão assim, cheia, porque eu sou essa pessoa que eu adoro dar conselho, adoro ficar falando as coisas, e a atriz, a gente aprofunda, a gente investiga, é a vibe, né, do ator. Então eu tava muito cheia já daquilo, e aí eu vomitei em dois dias, em 31 capítulos, a ideia tava toda orquestrada, mas não tava tão bem desenvolvida. E foi isso que eu ouvi da editora, aí eu escrevi de novo mais uns meses, uns dias, e aí nasceu, antes foi tudo que perfeito. Cara, que legal, e assim, qual, 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 o título já entrega, né, mas tem muito a ver com você, né, exatamente esse papo que a gente tá tendo, né, você faz as coisas, você é uma realizadora. Uma vez eu ouvi numa entrevista, uma entrevista não, tava numa reunião com uma marca internacional, e aí eu tava apresentando, consultoria e tal, e aí uma pessoa falou pra mim assim, olha, você parece com a Rihanna, a Rihanna uma vez apresentou pra gente, eu assim, e ela falou assim, que foda, e ela falou, eu não sou storytelling, eu sou story doing, aí eu falei, vocês tão falando que eu pareço com a Rihanna, que eu sou assim, e foi uma coisa tão legal ouvir isso, que eu sou uma pessoa que faz. Isso é uma doer. É, a gente faz. Então, story doer, né, exatamente. Não, mas esse conceito é real, fazedora. Tem livros e livros sobre isso. E é... E é inglês doer. Você, é isso que te faz, é isso, você foi lá e fez a tua peça, foi lá e fez a tua produtora, foi lá, uma vez me chamaram pra ser, é, política, e aí eu não quis, mas quando eu considerei, eu pensei, será que eu posso criar o meu partido? Eu queria criar o meu partido, eu tava pesquisando na internet como se cria um partido. Olha que foda. É nesse nível, eu acho que às vezes é um pouco enlouquecedor também, o nível de coisas que a gente tem vontade de fazer. Mais ou menos, se organizar direitinho, todo mundo transa. Ah, é aquela coisa, vamos fazer um partido político, vamos. Não, querida gente, vamos fazer um satélite dos influencers. Amiga, eu acredito que até hoje tem, tem... Tem gente tentando e não consegue. E eu acho que dá caldo, viu, porque realmente não temos como influenciadores um sindicato, gente. A gente não tem, a gente tem pessoas que ganham valores completamente discrepantes. Muito dispoe. A gente conversando, mulheres e homens, no mesmo reality show, às vezes, reality show, que é convidada, assim, pra ver o ex, pra não sei o que, ou pra estar com alguém, pra pegar alguém. O quanto o cara ganha, o quanto a menina ganha, é discrepante, pra fazer o mesmo programa. Às vezes, a menina tem muito mais seguidor. A realidade do mercado de trabalho atinge muito a gente também. Por isso que fazer um sindicato é... É real. Ainda vai acontecer. A gente já tem, agora saiu o novo dado, 10 milhões e meio de seguidores, de influenciadores no Brasil. Eram 501 mil, só que agora eles estão incluindo os nano influenciadores. Então é muita gente. Cara, você sabe que eu parto do pressuposto que qualquer um é influenciador? Porque o que é, a internet? Pra mim, a internet é um espelho no mundo. Existe o mundo real, existe o mundo virtual. É idêntico. Real, virtual. Real, virtual. Ponto. A pandemia mostrou muito isso. Eu acho. Eu acho que assim, tem o real, uma linha linear, tem o virtual. Então se você tá viva no real, não tem como você não tá viva no virtual. Não tem como uma marca não estar no virtual, não tem como uma pessoa não estar no virtual. Ah, mas eu sou low profile. Pode ser, mas isso vai apagar você no real. Isso vai apagar você no real. Porque eles vão se fundindo. hoje você só busca emprego onde? No virtual. A partir do momento que você não tá viva no virtual, como é? Você entende? Tipo, eu falo muito isso em palestra. Pra mim, tipo, tem o mundo, o globo, a terra. O mundo não, não é todos os planos. Vocês vão pensar na terra, pegaram o espelho, fizeram assim, ó, e fecharam. Tá aqui, real, ali, virtual. Tipo, a gente tá preso. No real, no virtual. Então não tem como você não tá viva nos dois. O mundo virou duplo. Não tem como você não tá viva. Então todo mundo é influenciador. Todo mundo. Todo mundo é influenciador. Todo mundo. Antes de ter rede social, você via uma pessoa na rua. Era na rua que você via, atravessando a rua. Você via um sutiã. Nossa, eu queria, eu quero sutiã. Aí antes era alguém, você entrava numa sorveteria, eu comprava um sorvete, vi uma calça. Cara, que calça legal. Então antes você não tinha uma outra vitrine, mas a gente sempre buscou inspirações, desde antes da internet. Porque a gente, cara, isso aqui é uma grande loucura, né? A gente tá na terra, você tipo nasceu de um útero, aprendeu tudo ali com seus pais, do nada você, pá, tenho 20 anos. Cara, o que eu faço agora? Você tá perdido. A gente não sabe a real disso aqui. Então essa falta que a gente tem dentro da gente, dessa compreensão do que a gente veio fazer, faz a gente ficar perdido. E o que que faz a gente se encontrar? O outro, porque o outro também é você. Então você começa a se inspirar no outro, ouvir conselho do outro, trocar com o outro, fazer sociedades, alianças, somar, que aí você começa a voltar todas as cartas, né? Então voltando todas as cartas. Falam que a gente é a... Cinco pessoas. Cinco pessoas, né? Você é as cinco pessoas que você mais segue. Quem você é mais fuça na rede social? Nossa. Cuidado com isso. Atualizando a... Fica vendo o BM, fica vendo o BM. Gente, você sabe que eu sou uma pessoa que eu não entendo nada de meme. Não, mas eu também amo meme, mas eu viro meme, né? E aí eu sou uma pessoa que eu não entendo meme. Eu amo o seu meme do Gabi Weekend. Toda vez que eu vejo ela falou isso. Tem aquele, né? Amiga, sou eu. Gente, hoje eu vou ficar bem quietinha, hoje eu não vou postar nada, de repente. Sou eu. Sequência de stories. Tira mais uma, tira mais uma. Gente, essa carta é maravilhosa. Olha a carta que ela tirou. A carta dos peixes. É a carta da fortuna, meu amor. Rica! Dinheiro, porque eu sou rica. Gabi, você já teve experiências boas e ruins financeiras ao longo da sua carreira? Já teve algum momento que você ficou sem grana mesmo? Tinha. Você investiu tanto e às vezes nesses problemas que você teve, às vezes, não sei se foi junto, né? De falir o negócio, de dar errado uma parceria. Já teve um momento que você falou assim, não tenho um real? Já. E aí? Cara, e aí eu fiquei um tempo numa criança de escassez, tô lembrando aqui, eu fiquei um tempão numa criança de escassez, meio ruminando aquilo e reclamando daquilo. Aí eu fui afundando mais, afundando mais, afundando mais, aí não via, não via, não via. Aí eu pensei, cara, peraí, você trabalha, sei lá, isso faz cinco anos, você trabalha 15 anos, você tá aí, vivendo sua vida, fazendo suas coisas, você tá viva. Você tem várias, foi quando inclusive eu incorporei pra mim as minhas várias profissões. Porque eu fui começando tudo meio separado e depois tudo foi se juntando e aí as pessoas foram com muito preconceito, assim, ah, você quer ser tudo, você quer fazer tudo? E aí eu olhei pra um lado, cara, quero, quero sim fazer tudo, ser tudo, tá tudo bem. Quando eu aceitei, porque eu meio que eu comecei a negar quem eu era. Quando eu parti do lugar de aceitar quem eu era, entender, não, eu tenho várias fontes de renda, nunca vou ficar sem dinheiro, tá tudo bem. Aí eu fui saindo da escassez e eu comecei a incorporar um mindset do cara, vou me levantar. E essa é a melhor coisa. Porque quando acontece uma merda na sua vida, primeiro você vai pro buraco. Sim. E aí você se permite pro buraco. E aí você vai indo pro buraco cada vez mais, você só vai afundando. tem que ter algum momento que você vai virar e falar, cara, eu sou capaz. Quando você vira essa chavinha e fala, não, peraí, beleza, eu entrei aqui, mas eu também sou capaz de sair. É quando tudo muda. Então assim, faz uns cinco anos eu vivi uma pandemia. Não, acho que faz quatro. E aí entrou a pandemia, eu comecei a doar muito dinheiro porque eu fiquei muito culpada. Comecei a levar as coisas, comecei a doar, ajudar. Todo mundo que já tinha feito parceria comigo na vida, a pessoa só vai, me dá uma cesta básica. Não, vou te dar mais dinheiro, você já compra, faz uma compra do mês. E aí eu não vi, eu falei, cara, só vou gastar, quer dizer, só vou gastar, não, esqueci que eu não ia ganhar. Porque as marcas no começo da pandemia pra publicidade foi bem difícil pra gente que é influenciador. Foi, foi. Foi um período difícil pra mim também. Eu fiquei achando assim, ué, será que acabou tudo? Porque até as marcas se ajustarem ao online, né? E começar a liberar verba de novo. Sim. Então foi um tempo e atriz eu não podia atuar, né? Porque não tinha que ir pra rua, beijar, encostar nas pessoas. Foi foda. Mas é isso, foi um momento que eu fiquei muito na escassez. E reclamando. Mas saiu dela? Saí. Só que eu só saí quando eu virei, realmente, assim, essa... É uma chavinha. É uma chave, é isso, queria lembrar essa palavra. Virou a seta, eu ia falar. Quando eu virei a chave, falei, foda-se. Você entrou, você sai, foda-se, levanta. É isso. Porque você sabe que a terapia ensina isso, você tem que negociar com o teu cérebro. Você tá tomando banho do nada, vem uma frase assim, cara, eu vou falir. Que isso? Não vou falir, não. Aí você tá assim, não, vou escorregar e bater a cabeça. Não vou escorregar, não. Porque tem uma coisa que chama PA, que não é um pinto amigo. Que são os pensamentos automáticos. Que é quando começam a vir umas coisas automáticas na sua cabeça, eu te digo mais. Nunca vai ser uma coisa boa. Você nunca vai estar assim, do nada pra caralho, vou ganhar na mega-sena. Nunca. Você tá assim, ah, caralho, vou bater o carro. Não, não vou bater o carro. Calma, tá tudo bem. Sempre é um pensamento nada a ver. Por que eu entro num túnel, eu sempre acho que o teto do túnel vai cair. Aí eu penso assim, e se o teto do túnel caísse? É automático. Aí eu fico pensando assim, não vai cair, não vai cair, não vai cair, sabe? É isso. Eu só tenho isso com o túnel. Você tem que negociar com você. Ou quando você vai fazer algo radical, que os amigos falam, vamos ali escalar pedras? Você fala, vamos. Você tá pisando, você vai ficar, caralho, se eu cair, quebrar a cara. Não, não vou. Tipo assim, só vem coisas horrorosas. Você vê uma casca de banana, puta, e se eu pisar? Calma, não vai pisar. Porque 80% dos nossos problemas, eles estão só na nossa cabeça. Eles nunca acontecem de fato. Sim. E isso faz você entrar em várias pindaibas mentais que você nem precisava. Quando você vê, você ainda tá na pindaiba mental, você já passou da casca. Então acho que é um pouco isso. Você devia ser coach também, você é? Nossa, ela é muito boa, gente. Ela sabe falar. Você tá me dando várias dicas pra vida aqui, ó. Amiga, porque eu tenho que... E acredito que pra todo mundo. Amiga, que eu dou palestra. Minha linguagem é muito assim, didática, sorry. Muito didática, você tá maravilhoso. Eu pareço uma professora, eu sou professoral. É, você é... Tem esse termo. Seu pai, né, escritor, também é professor? É. Ah, meu pai também é professor. Você também é didática. A gente quer explicar. Às vezes a pessoa nem perguntou, a gente tá explicando já que o pH do cabelo é ácido. Se 4.8, e aqui na ponta é 5.3, as pessoas assim, qual o shampoo que eu uso? Um monte de conhecimento inútil ou útil, sei lá. Não, mas eu acho super útil. Eu acho que é grande. Como estudar dados? Você também não tem isso? Dados populacionais, o quanto São Paulo vem... Eu acho, como jornalista, eu me sinto assim, no próprio jornal já dando dados. Antigamente que eu falava muito de cirurgia estética, né, de pressão de cirurgia plástica, eu falava, o Brasil que está em segundo lugar no ranking de cirurgias plásticas do mundo e 141% aumenta cirurgias plásticas entre jovens de 3 a 17 anos. E era uma coisa que eu já falava, assim, saia no xixi. Tem coisa que é bom a gente saber, real, dado que te faz expandir, senão você só enxerga ali também, né? Até pra você entender o que você está fazendo, o projeto que você está se metendo. Sempre que a gente faz projetos, a gente sempre pesquisa dados pra gente até comprovar, né? Exatamente. A gente está falando de dinheiro, de fortuna. Você é uma pessoa que acumula dinheiro? Porque você falou que dá, né? Que fica sem desculpa. Você é uma pessoa que acumula dinheiro, que você consegue ter aquele lugar de, não, eu vou investir aqui numa coisa minha grande, em vez de investir, sei lá, num outro projeto? Ou você fica mais tendendo, ah, não, agora vai em outro projeto, outro projeto. Você faz a sua base? Tipo assim, tem as minhas coisas garantidas antes de... Ou você vai na loucura do investimento? Não, eu gosto de guardar dinheiro. Eu sou bem mão de vaca. Você é mão de vaca. É que eu dou, porque é o mínimo que eu tenho que fazer, mas eu sou bem mão de vaca. Tipo assim, quando eu gasto é pra doar. Sabe? Entendi. Eu não tenho uma bolsinha. Você não compra uma bolsinha, de jeito nenhum. De grito, por exemplo. Entendi. Quando eu compro é usada, parcelada, tipo, eu não vou... Talvez tenha um momento que eu vá aceder isso, mas eu prefiro abrir uma empresa, eu prefiro... Porque dependendo do preço da bolsa, você abre uma empresa. É verdade. Não, sei lá, eu acho que eu tenho... Eu sou ponderada, eu não sou mão de vaca. Uma vez eu falei isso pra uma amiga, ela falou, você não é mão de vaca, eu te chamo pra viajar, você vai do nada e compra seu voo. Eu falei, tá, mas sei lá, eu sou ponderada, então. Tipo assim, tem coisa que eu olho e falo, vou gastar 5 mil aqui, um salário de tal pessoa. Sabe uma coisa assim que você consegue? Mas ao mesmo tempo, você pode ver 5 mil e achar super barato pra determinada outra coisa que você precisa. Sim. Então é o valor do dinheiro ali, porque... Aonde aquele dinheiro vai me levar? E aonde você bota valor no dinheiro, né? Aonde você vê valor no dinheiro. Se hoje você tá aqui, gastando tudo que você tem na conta, você vai pra esse lugar, será que não vale a pena fazer esse investimento? Entende nesse lugar? Então, eu tento ponderar mesmo, fazer uma balança. E falando de grana, você já teve que passar por situações onde você teve que demitir pessoas emocionalmente importantes? Cara, várias vezes eu me apego muitas pessoas. Eu vi uma palestra da Luiz Helena Trajano, que ela falou assim, a gente contrata a pessoa pelo soft skill, pelas habilidades, mas a gente demite pelo comportamento. Sempre. Então, você... Eu não sei você, mas eu fico enrolando muito pra demitir alguém. Eu quero muito tentar, e eu vou pro diálogo, e aí eu falo, mas não é só o diálogo, eu preciso até a compreensão do que se foi dito. Porque eu posso falar um monte de coisa pra pessoa, e ela vai falar, aham, tá bom. Aí o dia seguinte ela volta e caga mais ainda. Porque não é o que você fala, se a pessoa entende, por isso que eu acho que a gente é tão professoral. Você não fica com aquele receio, será que eu estou sendo compreendida? E pra isso que a gente discorre tanto. Mas eu acho que é isso, tem horas que eu falo, cara, eu gosto muito dessa pessoa, mas o comportamento dela não dá. Eu parei de contratar amigo. Sim. Eu tinha essa mania. Qualquer amiga de Osasco. Qualquer amiga de Osasco. É sério, cara, eu era assim. Não podia me ligar e falar assim, me demiti, eu fui demitida. Eu ficava, ah, vem trabalhar comigo. Mas eu ficava assim, cara, eu estou parecendo uma ONG. Eu não estou uma empresa séria que contrata, isso dentro da minha de Gabi Lopes, falando que contrata sêniores, pessoas realmente capacitadas. Então eu acho que tem esse lugar também. E nesse momento de demitir amigo? Foi você que demitiu? E aí? Continuou amigo? Continuou amigo. No início, no primeiro mês, é mais difícil, né? Você dá uma afastada, dá pra respirar, mas aí depois fica tudo bem, volta. É que é muito difícil, né? Às vezes as pessoas, elas não entendem também. Já passei por várias situações e teve gente que não fala mais comigo porque acha... E aí eu percebi também que talvez a amizade estivesse muito atrelada ao trabalho apenas. Ou ao fato de que eu pagava um salário, sabe? Isso me doeu um pouco também nesse lugar, assim. Eu tenho situações que a pessoa foi embora e a gente nunca mais falou. Mas a maioria das vezes eu fico amiga. Tipo, minha ex-designer que chegou um dia e falou eu não quero mais ser designer. Eu amo você. A gente pode continuar sua amiga? Que eu vou morar fora, vou estudar música. Eu falei, cara, óbvio agora. Tipo, é isso. Eu acho que a gente tem que respeitar também a adesão das pessoas. Teve uma pessoa que trabalhou muitos anos comigo. Quando ela saiu, eu fiquei muito chateada, mas não estava mais dando emocionalmente. Foi por conta do comportamento. Ah, vamos se desligar. Vamos. Te levou, assim, um mês afastado, um mês e meio, porque realmente era uma pessoa carne e osso. Carne e unha. Carne e unha. Carne e osso. Era carne e unha, assim, a gente colada. E aí afastou, depois voltou melhor a amizade. Não o trabalho, a gente nunca mais trabalhou juntas. Mas a amizade voltou melhor. Então tem vários tipos de situações. Tantos anos, né, amiga? É, amiga. A gente passa por tudo, você também. Tem história boa, história ruim. Não dá pra engessar também. Ai, não, sempre é incrível. Termina e vira melhor amiga, não. Tem histórias que a pessoa não quer mais me ver, é pintada de ouro. Cabe lápis, não. Tem histórias que a pessoa fala, porra. E eu indico ex-funcionário, eu amo fazer isso. Eu também indico sempre. Vários eu coloquei na Mind. E outras agências por aí no mercado, e é incrível. É sobre. Tira mais uma. Eu amo. Eita, como lá, blá. A gente vai... Ah, olha só. A Carta, Dois Caminhos. Que é sobre isso, né? A gente tá falando aqui sobre caminhada, sobre rumos, direções, mudança de rumo. Você já teve algum momento na sua carreira que você tava indo pra um lado e você falou, não, não vou por aqui, eu vou pra outro lado, completamente diferente. E foi um momento de virada e isso te afetou, assim? Sempre. 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 Às vezes eu penso isso, eu falo, cara, eu dou palestra, eu falo tanta coisa, as pessoas devem achar que eu sou super bem resolvida. Várias vezes eu recalculo a rota. Várias. Inclusive, faz um... Não faz muito tempo isso, eu tava pra fazer uma decisão, porque eu gosto muito de ser comunicadora, eu gosto muito de ensinar. E eu tava afim de pegar meu Instagram e começar a falar mesmo, trazer conteúdos mais... Tipo aqui. Tá, então vamos falar sobre amizade, o que eu acho de amizade, o que eu acho de trabalho. E aí eu comecei a fazer testes, porque tudo é isso, né? Você testa, se não for legal, você volta, e assim vai. Eu testei e o público não queria ver aquilo. E aí no primeiro início me assustou muito, no início me assustou muito, porque eu falei, cara, era o que eu queria trazer e não é o que querem ver, é complicado, mas ao mesmo tempo, também não adianta eu trazer um conteúdo onde não é fácil fazer uma coisa assim, vai vir roteiro, produção, estrutura, pra ninguém ver. Uma ideia, ela não é genial se ninguém descobre, se ninguém vê, se não é executada. Então, sei lá, eu virei e falei, cara, acho que eu vou, porque eu ia realmente migrar todo o meu conteúdo, eu ia tirar conteúdo de moda, eu ia tirar conteúdo fã, solar, pra trazer um lugar mais denso mesmo, mais explicativo, como abre um CNPJ, como faz. E eu falei, cara, ao mesmo tempo, se eu faço isso, a cabeça das pessoas é muito fechada ainda, é um lugar de muito assim, ah não, só pode ser uma coisa, então vou achar que eu só sou empresária. E o que acontece, quando eu lanço algo novo, parece, na cabeça de algumas pessoas, que eu parei de fazer outras. Sim. Então, às vezes eu falo, ah, vai lançar um filme meu agora, a pessoa fala, ah, você tá atuando, então você parou, né, você fechou as empresas? Eu falei, caralho, não, tô com as empresas e tô atuando. Ah, mas ninguém faz tudo ao mesmo tempo. E aí que tá, ninguém faz tudo ao mesmo tempo, mas eu não faço tudo ao mesmo tempo. São momentos, eu gravei um filme, eu tô numa entrevista, um filme eu rodei outra hora, amanhã eu vou na reunião do restaurante, eu tava sexta no restaurante, depois eu vou, sabe, assim, não é tudo ao mesmo tempo, as pessoas me imaginam, sei lá, fazendo um post, é, cara, que loucura, as pessoas são muito limitadas. É, muito? Eu não tenho paciência pra esse povo cheio de crença, pra fazer Tata Healy. Que saco, desmistifica isso. E justamente, você falou que Tata Healy, mas... Eu amo. Tem alguma coisa que você usa pra te ajudar a guiar o seu caminho? Pêndulo. Pra caralho! Certo? Aham. Eu devo ir hoje ou não devo? Não devo. Olha, desculpa, eu tô com dor de barriga. É o seu oráculo. Tudo, amiga, eu uso todos os artifícios possíveis. É astróloga, é numeróloga, é taróloga, pêndulo, é, eu tenho minhas coisas também de bruxaria, o Ica mesmo. Gente, calma, tá? Porque às vezes fala isso, tira de contato, já sabe, né? Não, as pessoas, às vezes, não tem... Mas, por exemplo... A intolerância religiosa é uma realidade, né? A energia pesa, e não tem como eu ir pro terreiro fazer uma limpeza. Eu me limpo ali em casa do meu jeito, dos meus rituais. Né? Faço meus banhos de erva, coloco sal grosso, faço minhas meditações, meus mantras. Agora eu tô fazendo um trabalho muito grande com afirmações. Eu acordo afirmando coisas. Faz um tempo já que eu comecei com esse ritual de levantar com o pé direito. Mesmo, posso acordar assim, podre, dormi três horas. Eu levanto, falo com o pézinho direito, e aí levanto. É uma superstição? É uma superstição, mas eu me sinto prometendo e cumprindo. Então, eu sinto que isso volta. comprometimento traz retorno. Então, assim, sei lá, eu sinto que às vezes o que falta é você também estabelecer coisas que vão te ajudar. Eu tenho vários, não tenho um só, mas acho que o pêndulo é o mais forte, mas você estabelecer coisas que vão ser seu guia. Por exemplo, terapia. Sempre levo a questão. Eu sempre levo pra que a minha terapeuta me ajude a ponderar. Será que aqui eu não tô com ego? Será que eu não tô olhando através do ego? Mas você usa terapia pra tomar decisões também? Também, muito. Sobre a sua vida? Muito. Eu gosto de ouvir pontos externos, porque depois, às vezes você tá muito, não, porque é isso, eu acho isso. E aí você fala, cara, né, a gente não pode ser tão rígido. É legal alguém ouvir e dar uma validação ou não. Já fiz muito ajuste. Você já sente que você depende de alguém ou de alguma coisa ou de algum oráculo pra tomar alguma decisão? Você sente uma dependência ou é uma coisa que você, é muito você por você mesma? Já fui dependente. Já? Eu tô engasgando. Eita. Já fui muito dependente. Tinha uma época que tudo era cartomante. Sem zoar, era assim, eu viajo ou não pra Noruega? Pera aí. Fulana. Uma coisa assim, cafona mesmo, cafona de viver. Aí eu comecei a me formar nos cursos, aí eu fiz Teta Healing, me formei, peguei o certificado, aí fiz terapia multidimensional, peguei o certificado, aí eu virei e falei, agora eu vou pegar tudo isso que eu sei, vou incorporar, e eu sou minha própria, eu tenho que ser meu próprio guia. Você aplica em você, as coisas que você aprende. Às vezes o pêndulo não tá comigo. Eu tô lá em Marrocos, numa viagem, eu não tô com pêndulo, tenho que tomar uma decisão se eu entro ou não numa sociedade, eu vou lá e tomo, eu não fico dependente daquilo, mas se eu tenho todos esses artefatos, se eu tenho essas coisas ao meu dispor e eu posso utilizar, eu utilizo, não depende. Às vezes eu quero tomar uma decisão, chamo a cartomante, ela não pode, eu falo, tá bom, vou tomar a decisão do mesmo jeito. Mas eu tive uma época bem dependente? Sério? Eu já tive também. Cafona, cafona, real? Eu já vivi isso também, bem no passado. Sabe o que que é, né? Sim, a minha astróloga jogava tarô também, eu morava no Rio, tem 10 anos isso, 8 anos, e eu era muito dependente dela também. Eu acho que são épocas e épocas, né, você vai se descobrindo, eu tava numa época também saindo um pouco de um pensamento muito convencional sobre religião, então pra mim foi importante também. É isso, né? A gente reza, a gente vai se conectando, a gente vai caminhando e buscando nossos caminhos. E você falou do Aprendiz, você ficou em segundo lugar no Aprendiz. O Aprendiz foi um programa que já é difícil sem ser famoso, agora com um monte de famoso, influenciador, é outro rolê. E é difícil mesmo, pelo que parece, né? São provas muito tensas que você teve que se botar a prova ali o tempo inteiro, né? Imagino. Qual foi o maior aprendizado do Aprendiz? Eu amo! Pra você, nesse sentido de ele mudou o seu rumo, o seu caminho de alguma maneira? Mudou o meu caminho de todas as maneiras possíveis, foi o Divisor de Água. Assim como eu tive a Malhação, que foi um Divisor de Água também, que ali foi quando atriz e influenciadoras se juntaram na Malhação, que era uma coisa, um programa bem web, e aí eu tava ali como atriz, então se juntou tudo. Agora, não aprendi isso, foi quando eu falei, cara, eu sou empreendedora. Puta que pariu! Eu já tinha dois, eu tinha três CNPJs na época, mas eu falei, cara, eu sou empreendedora, eu sou capaz, eu posso abrir um negócio, eu posso fazer a gestão dele, eu posso ter vários. E aí foi bem assim, depois do aprendiz, me ligaram pra abrir a minha primeira sociedade, que não era algo que eu tinha fundado sozinha. Então ali, é que eu acredito nisso, né? O nosso cérebro, as nossas crenças vão trazendo a vida pra gente, é isso que eu acredito, tá? Então o nosso destino, ele vai se desenrolando assim. De acordo com quem eu tinha me alterado ali no programa, com quem eu tinha me descoberto ali no programa, então assim, ah, eu sou empresária, quando eu passei a me enxergar como empresária... Você passou a chegar assim, como empresária, não aprendi isso. No programa. E eu já tinha quatro anos CNPJ. Mas eu não falava que eu era empresária. Falava, o que é que você é? Atriz? Ah, você é só atriz? Só atriz? Eu não dividia, eu não abria, tipo assim, eu já tinha apresentado o programa na MTV, na Play TV, eu não me intitulava apresentadora. Eu era formada em curso de apresentadora, eu não me intitulava. Eu falava, não, eu sou só atriz? Aí o aprendiz falou assim, não, eu sou empresária. Aí eu falei, pera, mas eu também sou... Então juntou tudo, o aprendiz me fez empresária. Foi quando eu olhei e falei, eu sou, eu comecei a falar sobre, rapidamente começou a vir vários CNPJs, várias coisas, eu fui investindo, outros eu fui comprando, cotas, equities. Quando eu vi, eu tava ali. Que foda. Mudou a minha vida. Vamos lá, tira mais uma carta então. Então vamos engatar em mais um assunto, eu amo. Lua. Ocultismo. da lua. Que fala muito também sobre melancolia, que fala muito sobre o outro lado que a gente não vê. Você já teve questões de saúde mental, de depressão, ansiedade? Muito. Crise, crises. Você acha que isso tem a ver com a carreira? É difícil saber o ovo ou a galinha, né? Mas tem a ver com tudo isso que você vem vivendo, toda a sua vida ou alguma coisa específica desencadeou? Cara, eu acho que a gente tem que ser honesta, assim, a gente só olha, a gente só quer olhar o lado positivo das coisas, mas a gente tem que ser bem realista e pra ser realista você tem que ser fria e calculista. Então, se tirar daquele papel de você e analisar de fora. Então, pra uma menina que começou a trabalhar com oito anos de idade e aí tem vinte e um anos de carreira, você não acha que ela antecipou a crise dos trinta dela? E a dos quarenta? Antecipou? Se você começa a trabalhar aos vinte, aos quarenta e um você vai ter vinte e um anos de carreira. Eu comecei com oito, então, aos vinte e nove eu tenho esse tempo. É muita coisa que eu passei. Mesmo assim, tipo, então eu olho pra trás e falo, cara, minha saúde mental tá até tranquila, pensando em tanta pressão que eu fui exposta, tantas conversas difíceis, eu era nova, sei lá, com vinte anos tendo que tirar um sócio da sociedade. Com vinte anos de idade, você só quer encher a cara e pro rolê. Então, eu fui me colocando certas responsabilidades muito novas, muito novas. Então, eu lembro que quando eu saí do aprendiz, entre o aprendiz e a pandemia, que deu um ano, 2019 pro 2020, ali eu entrei na minha primeira crise de depressão forte. Ali foi quando eu fui pedir ajuda médica, quando eu fui tomar remédio, e aí realmente eu tava me vendo numa situação muito ruim. Depois disso, quando eu comprei meu apartamento, eu tive que viver uma obra. E cara, qualquer um que já viveu uma obra, não sei se vocês já viveram aí, vocês estão assistindo, gente, obra é uma das piores fases da vida. É junto o melhor e o pior dos cenários. Você não consegue nem comemorar a sua conquista, tipo, cara, eu comprei alguma coisa porque ao mesmo tempo você tá, tem que gastar mais X mil em obra, mas é tudo muito caro, é tudo muito difícil, a pessoa te cobra um X, depois aumenta, ela promete um serviço e não cumpre. Eu troquei de pintor no meu apartamento três vezes. Cheguei a pagar três mãos de obra e consegui no final uma bem mais ou menos. Hoje eu tava olhando minha casa e falando, caralho, eu tô pintando de novo, eu moro aqui faz dois anos. Então assim, eu acho que uma parte também muito difícil da minha depressão foi depois da obra. Tive que me mudar pra obra porque não entregavam. e eu até dividi com a construtora, eu falei, olha, eu não tô bem de saúde mental, isso aqui tá acabando comigo. Ela falou, então, pode se afastar que eu vou te ajudar. E era uma mulher que tocava minha obra. Então ela me ajudou muito, ela batia no peito, resolvia as coisas lá, mas foi bem difícil. E aí ano passado, eu tava até te contando antes de começar a gravar, foi quando eu descobri que na verdade o que eu tenho de fato é ansiedade. E aí eu descobri um tratamento não medicamentoso e não evasivo que eu tô fazendo agora que é através de estímulos neurocerebrais, através de neurofeedback. Neurofeedback? Isso. É tipo assim, o seu cérebro ele se condensa num software, né? O seu cérebro é o seu software que roda do seu corpo. Então ele se condensa num padrão. Existe o padrão neurotípico, o que é mais comum. Só que infelizmente a gente vai fugindo disso porque a gente tem trauma, vários traumas. Então eu passei por um traumatismo ucraniano com dois anos de idade, vários acidentes, eu sofri de bicicleta, de carro, de skate, assalto e invasão de casa. Então assim, vários traumas. Estímulos externos, né? Estímulos externos. Desculpa. Estímulos externos, namoro abusivo, situações tóxicas, várias coisas, uma ingenuidade muito forte que me fez tomar muito na cabeça também. Então vários traumas que chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que eu vou olhar com tudo isso, eu vou olhar pra isso com muito mais gentileza e vou me tratar porque eu tenho certeza que eu preciso de tratamento. E aí eu cheguei nessa clínica e quando eu fiz o meu exame eu fiquei bem assustada. Foi um dia que eu ia te encontrar. Eu lembro. A gente ia pro NB, não, você pública. A gente ia pra casa do Gustavo depois comer um churrasco. Sim. E aí, nem faz público e nem vê. É. E aí eu chamei você, lembra? Falei, você ficou preocupada? Ai, tá tudo bem. Eu falei, amiga, não dá. Tipo, depois a gente conversa, eu tô bugada. porque eu já achava que tinha algo errado. Eu ia almoçar num almoço normal de domingo com a família e eu chorava na mesa. Meu pai falava, e aí, como foi sua semana? Eu começava a chorar. Tô perdida, eu tô não sei o quê. Aí ele, não, você tem carreira, você tem coisa, como você está perdida? Não, eu tô chegando aos 30 e nada deu certo. Meu pai, nada deu certo. Pera aí, tá acontecendo alguma coisa com você. E aí eu fui achar essa clínica. Quando eu cheguei lá e eu fiz o exame, primeiro que eu não sabia que isso existia, eu vi o desenho do meu cérebro e eu vi uma mancha aqui à direita que ele falou isso é a sua ansiedade. Mas eu vi uma outra que era o quádruplo do tamanho, ele falou isso é o seu diálogo interno. Isso é muito perigoso. Essa sua condição cerebral, quando você tiver 60 anos, vai dar ruim. Não vai se sustentar. O cérebro assim, ele não vai se sustentar. Então, voltando ao assunto do software, você tem um software rodando. Tudo que você passou na sua vida tá aqui. Todos os seus traumas estão aqui, agora, todos. Ah, mas eu fiz uma sessão de teta healing. Não, eu tô falando do cérebro. Você pode alterar sinapses neurais, mas eu tô falando de... O HD não apaga. Não apaga. A memória continua ali, mesmo que você não lembre, tá ali. Não a memória, mas o padrão que o seu cérebro estabeleceu quando aquilo se deu. Você sofreu um assalto, pá, teu cérebro dá uma alterada e começa a viver assim. Aí você sofre um amor abusivo, pá, o teu cérebro dá uma alterada, tô batendo palma, atrapalhando o áudio. Tudo certo. Mas é pra você entender que é quase que simultâneo. Te deu a situação, te dá essa condição não é neurotípico, né, mas essa condição neural. Aí você passa o seu modus operandi e passa a se equilibrar. Não se equilibrar, mas passa a se dar daquela forma. Então, tipo assim, agora, nesse momento, eu tô aqui com o meu cérebro agindo de acordo com tudo que eu passei. Então, isso é muito perigoso. É óbvio que aos 50 a gente vai estar tudo bugado. Não tem como não, a não ser que uma pessoa... Pane no sistema. Alguém me desconfigurou. Quem te desconfigurou? A vida? A vida. Só que eu não sabia que dava pra reconfigurar. Essa era a diferença. Eu ficava, ah, bacana, tô bugada, bacana, mas e aí pra resolver? E aí eu saí do exame assim, ele falou pra mim, olha, uma desordem comum é cinco. Todo mundo é desordenado. Tem uma escala de desordem? Tem, tem porque você vê. Cinco é tipo no meio do caminho? É de zero a dez? Não, cinco é uma desordem. Não, de zero a, sei lá, cinquenta. Mas ele falou que o comum que você encontra por aí é cinco. Essa pessoa que vive falando, ah, eu tenho TDAH, sou meio assim, tá ali num cinco. Eu preciso ir lá. Eu tava no trinta e cinco. Tá. Fiquei bem preocupada, eu saí de lá bem atordoada mesmo e eu fui diagnosticada com seis coisas. eu achava que era ansiedade, era pós-traumático, ansiedade, anedonia, explosividade, toque. Meu toque realmente ele é muito forte, mas tipo assim, eu começo a arrumar as coisas. Vocês já viram, eu já mexi nas cartas algumas horas. Você fechou, eu abri pra eu ficar vendo. É uma coisa de louco. Aí eu falei, eu vou me tratar. Aí agora, eu fiz doze sessões, eu fui lá, sexta-feira, buscar o resultado. Eu saí de uma desordem de trinta e cinco pra oito. Em doze sessões. E aí é muito louco, porque eu comecei a ver as mudanças na minha vida e eu comecei a falar pra todo mundo. Na décima sessão, eu falei, olha, eu tô vendo diferença. Nunca mais tive crise de ansiedade. Se me dá uma tristeza, eu me permito, é o que ela vem mesmo, ela vem por uma hora. Você sente? Eu sinto, mas eu senti antes também, quatro dias. Entendi. Era uma bad de dias de bad. Hoje é uma bad de uma hora. E aí depois eu falo, ei, tá tudo bem, vamos lá, você sai dessa, você entrou, você sai. Muito louco, né? E aí eu continuo lá. Nossa, você é maravilhoso. Eu não recebi alta ainda. Mas eu achei que eu ia ficar um ano, eu devo ficar menos, devo ficar meses. Aí você faz uma sessão por mês? Não, três na semana. Manhã eu tô lá. Ah, entendi. Mas aí seu cérebro vai diminuindo, o ideal é chegar a zero? Chegar a zero. Caramba. Posso te mostrar até a imagem, inclusive, eu posso te mandar pra você pôr na tela, porque realmente é bizarro. Eu quero, eu quero. Eu vou te mostrar só pra você entender as manchas, que eu acho que o mais assustador é isso. Você põe na tela depois, que eu acho que não vai dar pra ver. Vamos botar na tela depois. Mas olha como era o meu cérebro quando eu cheguei lá. Vou dar na sua mão, daí você vê. Ó, isso é como eu cheguei, isso é como eu tô. Dá zoom pra você entender nas primeiras linhas. Caramba. Eu cheguei cheia de mancha vermelha, tá vendo? A da esquerda é dos diálogos internos e a da direita é a da ansiedade. Olha como tá agora. Dá um zoomzão. Esse é o grande exemplo de que a gente vive muito na nossa cabeça, né? Muito. Tô chocada. Muito. E isso é um mês de tratamento, você tem noção? Nossa, imagina... Quando eu cheguei lá, eu falei, vou ficar um ano. É, eu acho que eu nem fico, porque assim, ele te dá alta. A melhor condição cerebral é azul-água, que é o zero. O zero é esse azulzinho-água, tipo coração. Ah, tipo coração, verdade. E o verde é o dois. Então assim, eu tenho bastante coisa verde, não tá um... Tipo assim, quando diz uma desordem de oito, aqui tem linha que bate no oito. Tem linha que tá no quatro, tem linha que tá no três. Só que isso aqui era muito perigoso. Entendi. Quando eu cheguei, essas manchas vermelhas. E você vê que são regiões. O cérebro é perfeito. Eu tava hipoconectada. Aqui na minha frente, no terceiro olho, nesses lugares assim, tava uma conexão alta. Aqui atrás, não. E atrás é mais onde você pensa, olha como tá agora. Laranja e amarelo. A gente tem que cuidar do nosso cérebro, né, gente? Já tem que fazer a pública aqui. Cadê a pública aqui pra gente ter pra divulgar? É sério. A dor vem do cérebro. Todas as suas bugadas, tudo tipo a sua ansiedade vem do cérebro. Todos os seus pensamentos vem do cérebro. É tudo vem do cérebro. Então, se você resolve o cérebro, você resolve tudo. A sua vida. É. Gente, tô... Sei lá. Tô olhando aqui no roteiro que eu quero ver. Ah, eu tô chocada. Eu quero fazer esse negócio. Quero muito fazer esse negócio. Você já falou isso tanto e agora eu quero mais ainda. Amiga, eu tô assustadíssima. Eu tô me sentindo um ET. E vem cá. Agora que a gente tá falando de cérebro, como é que você usa o seu cérebro no momento onde você passou, com certeza, nesses 21 anos de carreira, por cancelamentos e por momentos onde esse vai e vem de exposição, né? Às vezes tá muito boa a maré, às vezes tá bem baixa a maré, às vezes você tá super em alta, às vezes você tá super em baixa. E tem um momento onde você tá em alta sendo cancelada. Como é que sua cabecinha lidava com isso e lida hoje? Cara, cancelamento grave, assim, de ser um cancelamento, assim, do país inteiro que ele dá uma opinião sobre o que você tá vivendo, eu não passei ainda, então eu não posso falar. Não vou atrair isso. É, cancela, cancela, cancela. Eu não passei, então não sei, não sei nem o que te responder nesse lugar. Mas essa coisa de estar em alta e em baixa, muito, muito. É engraçado, tem épocas que eu fico assim, cara, eu já tô ex-Paquita. Tô ex-Paquita, agora já era, não tem mais o que vir. Aí, não, uma loucura, né? Loucura de cabeça, diálogos internos, aquilo lá que eu te mostrei do cérebro. Mas vem umas coisas assim, daí eu penso, não tenho o que fazer, eu tenho que me reinventar. 21 anos é muito tempo. Eu comecei no Twitter, né? Então, quando eu virei Instagramer, era a galera do Lifestyle. Era um grupo que mostrava a sua vida e, sei lá, aconteceu. Eu era muito nova, tinha 15 anos. Depois eu falei, não, peraí, criação de conteúdo. Aí, profissionaliza, aí faz mentoria. Então, assim, tudo é uma evolução. Começa aqui, vai indo, vai indo, vai indo. Então, assim, como eu lido, cara, um dia de cada vez. Com essa questão de cancelamento, eu tenho uma opinião hoje, mas é foda eu dar, porque, realmente, eu não passei por uma coisa absurda, assim, entendeu? Mas eu acho meio foda-se. Não sei quando estiver na minha pele, entendeu? Mas eu olho, quando eu vejo que estão cancelando alguém, eu falo, nossa, foda-se daí. Tipo, é meio, sei lá, você veio aqui pra evoluir, pra errar mesmo. Eu não tô entendendo. A gente não veio aqui pra errar? É, e ainda mais no seu conceito de que a sociedade digital e a... Virtual e real. A virtual e a real. A sociedade real e a sociedade virtual. É a mesma coisa? É um espelho? Quem é que não erra na vida, né? As pessoas erram tanto na vida, mas ninguém tá vendo? Ninguém só não sabe. Só não sabe. E aí, o tribunal tá ali disposto a fazer qualquer coisa, a partir do momento que você errar, aí vai te julgar. Então, isso eu acho foda. Essa é a minha opinião. Eu acho muito foda-se. Eu acho que quem tá sendo cancelado, até... A gente já conversou sobre isso antes. Mas quem tá sendo cancelado tem que ligar o foda-se. Porque é isso. É uma cultura que, sei lá, assim como o carnaval é gigante, o futebol é uma cultura gigante. Agora, a cultura do brasileiro é opinar a vida do outro. É uma cultura? Ela tá... Ela tá sendo... E pra muita gente, dá muito certo, né? Cresce na internet, assim, né? E você vê, tem 10 milhões e meio de influenciadores. Quantas pessoas não acham que isso é uma fórmula pra crescer, né? Falar da vida do outro, do relacionamento do outro, cancelar outra pessoa. E quem é você pra cancelar, né? Eu já fui uma pessoa que cancelou outras pessoas. No sentido de que eu achava que se a pessoa foi machista ou se a pessoa foi preconceituosa, automaticamente tem que se falar sobre. Mas é difícil. Hoje em dia eu não faria o que eu já fiz. Eu acho que dá pra você falar sobre o assunto sem você botar a pessoa ali como o foco da história. E o que parece, imageticamente, pra quem às vezes não vê o vídeo ou quem não entende que é uma discussão que tá sendo trazida, é que você está falando mal daquela pessoa e ponto. Então eu acredito que sempre também... há chance de você mudar o seu branding, né? A sua marca, como é que você se apresenta. E também, às vezes você toma, né? Porque, por exemplo, eu já tomei muito porque fui uma pessoa que falei. Então as pessoas vêm lá e falam assim, ah, falou agora que você fez, eu vou falar de você. E dói, e machuca, né? E tudo bem. Porque é isso que a gente falou, a gente tá aqui pra errar e acertar. A gente tá aqui pra fazer. Certo e errado também é uma questão de concepção. Então, sei lá, pra uma pessoa conservadora, você tá errada é só de ficar saindo e bebendo. Exato. Tipo assim, você não matou ninguém, você não fez nada, entendeu? Mas você tá pelada, sua bunda tá de fora, você tá errada. Exato. Pra essa pessoa, porque a régua dela é essa. Então, cara, tá vendo como não faz sentido todo mundo opinar sobre alguém? Porque as réguas são completamente distintas. É a partir do olhar do outro, né? Só confia na sua terapeuta. E no pêndulo, e no pêndulo. E no pêndulo, e na cartomante. Calma aí, toma galera pra confiar. E na astróloga, tira mais uma amiga, vamos lá. Confia na taróloga. Pássaro. Olha, ela tirou a carta da cegonha. Cegonha. Calma, ainda tá muito cedo. Mas é sobre isso mesmo, você tem vontade de ser mãe? Cara, eu tenho muita vontade de ser mãe, eu quero ter três, quatro, cinco filhos. É? É. Imagino você, uma mãezona leonina, família grande. Seus filhotes. Tenho vontade de ter vários maridos também. Vários maridos? Vários. Uma coisa meio aberta ou uma coisa meio vários casamentos? Uma coisa meio realista, vários casamentos. Duvido que eu vou ter um casamento só, minha mão já fala que eu vou ter três. Ah, esse que é o problema de aprender o oráculo. Você não sabe ler a sua mão. Não, mas eu falo isso desde que eu nasci, minha mãe inclusive ficava brava, e as pessoas conservadoras ficam putas, aqui se esse corte viralizar vão me xingar muito, mas eu não tô preocupada. Porque é real, amiga, a gente tem que ser realista. Ai, vou casar, vou ficar pra sempre com a pessoa. Aham. Aí depois você termina e quer se matar? Pelo amor de Deus, não é mais fácil já entender que uma relação talvez tenha início, meio e fim. Não dá pra entender que talvez uma parceria pode sim ser construída até o final da vida e também pode sim terminar antes do final da vida. Então é só num... Tipo assim, eu falo isso de casar três vezes, mas eu posso ter um casamento só e isso é incrível, tá tudo bem. Sim. Mas eu vejo muito a história do meu avô. Meu avô... Eu ia expor meu avô aqui aleatoriamente falando de sexo, peraí. O meu avô, ele só casou com uma mulher. Minha avô. Minha avô faleceu cedo. Meu avô não queria mais ficar com ninguém. É, gente, peraí, meu anjo. Quem morreu foi minha avó, não foi o senhor? Você tem vida ainda. Você tem uma vida. Cadê as gatas que você já beijou? Ai, tirando sua avó, só beijei mais uma. Pois ligue pra essa mulher e vai ficar com ela. Foi lá e ficou com a mulher. Tá casado de novo. Olha só. E o meu avô sempre foi um homem muito fiel, nunca traiu, sempre foi muito certo. Então, quando eu olho pra história do meu avô, ele vai embora dessa terra com duas mulheres, tendo tido dois casamentos. Quem disse que isso é errado? Poderia estar sozinho, né? Ele respeitou os dois. Então, por isso que eu acho que não tem como julgar. Eu quero ter vários ex-maridos mesmo, porque é isso, se for. Vários países, vários idiomas. Ai, acho chique. E vem cá, você acha que ser mãe pode impactar de alguma maneira negativa na sua carreira? Jamais. Acho que vai ser tudo. eu quero levar as crianças pra trabalhar comigo. Eu ia no trabalho dos meus pais, eu achava tudo. Ai, chiquei. Meu pai dava aula, eu ficava lá. Sabe o que eu fazia? Eu tinha, eu já era espartinha, minha filha, com três anos de idade, eu ia no trabalho do meu pai, dia de prova, eu passava a resposta pra todo mundo. Você entendeu? Entendi. Aí meu pai chegou e falou assim, Gabriela, aquele dia que você foi comigo na prova, engraçado, né? É curioso, a sala toda tirando nota boa, que engraçado, uma sala bem ruim, que curioso. Eu falei, tá bom, dando os alunos do meu pai, não meu pai, eu atrapalhei a prova do coitado. Ele queria só mensurar o conhecimento, eu fui lá e passei tudo pra geral, o gabarito. Errei, né? Errei, fui moleque. Só um pouquinho, amiga. Me dá as cartas, olha ela falando, gente. eu sou hiperativa, eu tô gostando de baralhar. Me dá mais uma, então, vamos lá. Vem mais uma. Aqui. A carta do navio. Ai, eu amo ela, sempre sai na carta humana essa carta pra mim. A carta do navio é uma carta que fala muito sobre coisas boas que estão por vir também, né? se deslocando, mas coisas que às vezes demoram pra acontecer. Sim. Já tem coisas boas que você atrai pra sua vida, tudo que você fala, né? Que você emana pro universo, que você atrai, que você já quer há muito tempo que aconteça e não acontece, mas que você sente que vai acontecer. Óbvio, muita coisa. E você segue nesse fluxo acreditando, você não para de acreditar. Não para de acreditar. Tem momentos que a gente quer desistir, por exemplo, a carreira de atriz, trabalhar com arte é uma coisa muito, eu acho assim, pelo menos injusta. porque é uma coisa que é desvalorizada num país tão grande que poderia ter tanto consumo à arte, né? E tem, tem bastante, mas assim, não é valorizado. Então, por exemplo, eu queria muito na minha vida falar, cara, eu sou só atriz e é incrível, mas não acontece, não acontece. Eu faço um filme em janeiro, um filme em maio, um filme em agosto, uma participação numa série em setembro, e é isso, entendeu? E isso é ser atriz. Então, termina um filme, eu estou desempregada. Entendi. Entendi. Mas você aceitou isso? Não, eu aceitei. Só que era uma coisa que eu ficava assim, não, então não está acontecendo na minha carreira. Mas nem por isso eu desisti. Até eu entender que, cara, é um ofício, é assim que se dá. Então, eu tenho mais tempo livre, vou fazer outras coisas. Porque tinha uma visão muito sobre ser atriz antes também, que ser atriz é ter um salário da Globo, né? É ter a CLT assinadinha ali. Isso. A carteira assinada da Globo e você ganha tantos mil reais por mês e essa é a sua vida. E eu acredito que está mudando muito isso, né? A gente está vendo muita gente saindo da Globo e indo para o streaming e apostando em novas novelas. Porque hoje tem. A gente da época que não tinha. A gente da época que realmente você tinha dois empregos, três, ou SBT ou Globo Record, só. E com um grau de social e um status social em cada canal desse, né? Não, você pensa, você é atriz, não tem Netflix, não tem Prime Video, você está no Brasil, você só tem SBT, Record e Globo para trabalhar. Você só tem três empresas que te contratariam. Ou teatro, que daí você tem que se produzir ou entrar numa companhia, mas é restrito. Ou seja, resumo, muito difícil, graças a Deus a entrada do streaming em canal ao cabo também ajudou muito. Você disse numa entrevista cinco anos atrás que você se vê daqui a dez anos como uma atriz realizada, produzindo seus próprios filmes empresariando nas áreas que você gosta. Hoje a gente está na metade desse caminho. Tem cinco anos que você falou isso. Você sente que você está nesse caminho, nesse rumo que você está seguindo, navegando por esse mesmo mar que você achava cinco anos atrás? Uma atriz realizada, produzindo seus filmes, seus próprios filmes e empresariando na área que você gosta? Cara, eu já estou vivendo isso. Sério que eu falei isso há cinco anos? Você falou na entrevista na telinha da UOL. Estou chocada. É. Eu vivo isso? Eu produzo meus filmes, minhas séries. Ai, é tão chique. E empresariando nas áreas que você gosta. Empresariando nas áreas que eu gosto. Olha só. Que curioso. Estou chocada. Agora eu que estou impactada. E como é que você se vê daqui a dez anos? Ai, agora eu tenho que recalcular. Ah, daí dez anos já com filhos, por favor, né? No mínimo. Com filhos. É. Se eu tenho 29, vou ter 39. Já com as crianças meio loucas, sabe? Descabelada. Amiga, minha cara. Ai, vai ser tudo. Meus filhos vão ser loucos. Meu Deus, eu penso neles. Me dá mais uma carta. Fico passando meus filhos. Ai, vai ser todos lindinhos. A carta do sol, gente. Como boa leonina. A carta do sol. Você ama ser reconhecida. Amo. Qual foi o momento que você falou assim? Fui reconhecida. Primeiro momento na sua vida, na sua carreira. Eu sei que a gente tem vários momentos, mas que você se sentiu aquele sentimento de meu trabalho foi reconhecido. Eu fui reconhecida. Você tem muitas versões, né? Tô pensando, mas eu sempre penso mais em atriz nessas horas. O reconhecimento como atriz eu acho que foi a malhação, porque é exatamente o que você falou. Eu sou dessa época onde eu ia pra um churrasco e eu falava eu sou atriz, a pessoa que legal. Qual novela da Globo você faz? Eu falava, cara, não faço novela na Globo, mas eu sou atriz. Aí quando você falou malhação... Ai, você é muito atriz, meu Deus! É sério, é triste até pra mim. Foi um reconhecimento meu pra mim mesma. Você, agora você é atriz, tá na Globo. Enfim, eu era uma pessoa daquela sociedade também, então eu tava ali em volta. Eu acho foda até hoje, amiga. Eu acho que é um puta reconhecimento. Tenho várias amigas que tentam, que tão ali, que já fizeram uma coisa ou outra, e que eu acho que até hoje é um puta reconhecimento pra essa área de atuação. Eu tenho vontade de ser atriz, tô começando a estudar. Eu não sei se eu quero ir pra Globo, mas se me chamarem eu vou, entendeu? Claro que vai! Eu ainda acho que até hoje é uma coisa muito de caramba, você tá na Globo. Mas hoje é isso, caramba, você tá no Netflix, caramba, você tá na HBO, caramba, você tá no YouTube. No Prime Vídeo. Você tá no YouTube, tem gente que faz conteúdo pro YouTube e hoje tá ganhando prêmio. Por exemplo, curta-metragem. curta-metragem é incrível, só vai pra festival, ninguém vê. Exato, e a gente ganha prêmios assim, né, geralmente. Então, foi na malhação. E como... Empresária. Empresária. Eu acho, cara, caraca, o primeiro foi a produtora, quando a gente pegou um comercial com a Ferreira Rocher e com a Giovanna Antonelli. Era o segundo ano de produtora, a gente fechou três filmes, um de Natal, um de Páscoa, não sei o quê. Aquele dia eu falei, caralho, sou empresária, né, olha o que a minha empresa tá fazendo. Aí eu sentei na mesa com um italiano que era da Ferreira pra ter reunião. Toda a minha equipe na mesa, o diretor, a produtora, a mulher da agência e o, sei lá, dono da Nutella. Ferreira, o nome do grupo. Aí eu olhei assim, eu falei, gente, coisa séria. Eu tinha uns 21 anos na época. Acho que foi ali de empresária. Eu lembro que quando uma marca muito grande, que era um banco, quis me dar muito dinheiro e eu tinha pouquíssimo seguidor, eu falei assim, gente. Eu sou isso. Parece que eu não falo só besteira, né? Porque as pessoas achavam que vai falar de corpo, de gordofobia, etc, que eu falava muito na época, no passado. Achavam que era muito polêmico. E pra mim, quando me botaram grana, botaram a grana alta, eu falei assim, você teve isso também? Nesse momento também de alguém que investiu uma grana, uma marca que botou uma grana na mesa, você falou assim, algum momento passou pela sua cabeça, tipo, eu mereço isso, eles são loucos de botar isso. Ah, claro! Eles estão malucos do que eles estão fazendo? Com certeza. Chama a auto-sabotagem, meu amor. Auto-sabotagem. Por que eles estão fazendo isso? Uma vez eu trabalhei com a Sky no Rock in Rio e aí minha cara ficou num stand de telão gigante. Ficava eu e o Bruno Bock do Pipocando. Ah, eu lembro. Eu tava nesse Rock in Rio. Foi antes da pandemia. Aham. Ou foi logo depois? Acho que foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Cara, foi assustador pra mim, porque assim, eu sempre fui ratinha de Rock in Rio, eu ia fazer meus jobs de marca de roupa, um reloginho que você vestia ali, mas a minha cara na Sky com o Fábio Porchat me chamando de filha, porque a gente gravou um vídeo onde ele era meu pai e me ligava. Tipo assim, um outro mundo. Eu olhei aquilo e falei, cara, que... Caramba, eu sou isso, então tá bom. Tipo... Mas veio a auto-sabotagem. Nossa, sua cara no stand do Rock in Rio. Nunca vi isso, sabe? Nunca já vi sua cara de ninguém no stand do Rock in Rio. Tipo, por que que a Sky nesse ano... Você entende? Tipo assim... Sim, por que que eles me escolheram? Existem mil tipos de ações. Às vezes você vai ser a garota do Itaú, você vai estar no comercial da TV, mas você não vai estar... Você corta a marca, qualquer coisa. Tá. É, você não vai estar na TV, mas você não vai estar a sua cara no stand. Não, a Sky fez um stand que era um negócio que eu tava passando os nossos conteúdos. Eu ficava, Bruno, você tem noção? Quantos mil... Sei lá quantas pessoas passam no Rock in Rio todos os dias, a nossa cara ali. Então foi muito surreal, assim, foi uma validação também, foi 2019. Tira mais uma carta, vamos lá. Elas estão empolgadas. Hum, lili. Lili. São os lírios. Essa carta fala muito sobre saúde também, né? É sobre Oxum. Fala. É uma carta bem de Oxum. Mas fala muito sobre saúde, fala muito sobre... São as flores, inclusive, que as pessoas levam para as pessoas que estão às vezes acamadas, estão em hospitais, são flores que denotam essa parte da saúde. Você é uma pessoa que já fez procedimentos estéticos, que já fez cirurgia plástica. Já. Eu lembro que você contou uma história que você sofreu um acidente com o seu silicone e teve... Só descobriu anos depois. Como é que foi isso? Eu coloquei silicone com 19 anos. Na verdade, eu tinha... Quando eu fui no médico, ele falou que eu tinha uma anomalia. Não crescia seio mesmo, eu só tinha auréola. Uhum. E aí, enfim, me incomodava. Inclusive, eu não transava, eu não perdi a virgindade, eu ficava, não, eu não tenho seio. Era uma coisa assim, bem novinha, me incomodava muito. E aí, minha mãe chegou pra mim e falou, filha, você te incomoda? Por que você não muda? Para fazer 18 anos, você coloca silicone. Aí, foi isso, foi com 18. É, foi com 18. Coloquei o silicone. No que eu coloquei, deu seis meses. É o tempo que você fica, às vezes, até com uma faixinha, assim, no silicone pra ele colar na posição certa. E nesses seis meses, eu sofri um acidente de carro, um capotamento. Nossa. Que, na verdade, minha primeira preocupação era saber se tinha alguma hemorragia, alguma coisa, não do silicone. E aí, eu fui vivendo normalmente, nem me preocupei, tava tudo bem em relação ao acidente, não reparei. Depois de anos, eu fazia força, assim, no músculo. E aí, um levantava aqui, juro por Deus, e o outro levantava aqui. Aí, algumas pessoas começaram a falar pra mim, não era eu, tipo assim, não de você vai rir, você faz uma força, assim. Ah, faz uma força. Aí, levantava, a pessoa, e ela ficava assim, eu ficava, qual foi? A pessoa é meio torto. Aí, eu cheguei uma vez num médico, pra ver se eu trocava ou não, e ele falou, realmente, o seu é muito, dá uma diferença muito absurda. E eu fiz muito filme, muito projeto, já aconteceu de eu fazer muito projeto, sei lá, que tem cena de sexo, então, eu me expor mais, ficar nua. Então, sei lá, começou a me incomodar em relação a isso, e também, eu senti vontade de fazer lipo escultura, que eu tinha feito quando eu coloquei o silicone, eu tirei o flanco. Mas eu não fiz lipo escultura, eu não fiz desenho, só tirei o flanco e coloquei o silicone. Então, a gente chama de relipo, porque é uma segunda lipo, mas a lipo de verdade que eu fiz mesmo foi agora, pela primeira vez, uma lipo escultura que esculpia o corpo, que tinha como objetivo desenhar. Você sente que, nesses 21 anos de carreira, já teve procedimentos, cirurgias, alguma coisa que você fez pela pressão externa? Por alguém ter falado, por algum diretor, alguma pessoa que, às vezes aponta e fala, tá torto, mas às vezes aponta e fala, que nariz feio, que cara feia, que cabelo feio, e você atendeu a esse julgamento, ou tudo que você fez em você foi uma coisa, uma escolha genuína sua? Foi. Porque dentro desse meio da televisão é difícil, né? Não, mas tem gente que chega e fala pra mim, você não vai operar seu queixo? Eu fico, mas pra quem? Meu queixo é ótimo. Mas assim, geralmente o que dão de opinião nunca é o que eu acho, sabe? Às vezes eu falo, ai, porque, sei lá, me engordei, a pessoa fala, não, você tá magra. Então assim, cada um se vê de um jeito. E pra mim, o que eu me incomodava mesmo era o meu flanco, parecia muito uma anomalia, assim, em relação ao meu corpo, eu trabalhava com a imagem. Então me incomodou, eu mudei, o fato de eu não ter seio. Depois o fato de estar torto, aí me incomodou, aí eu falei, ah, já vou aproveitar e fazer uma liposcultura. Então assim, só o que me incomodou, né? Vamos falar assim, o que me incomodou, eu resolvi. Você foi lá e resolveu. Mas eu parto do pressuposto de que, cara, eu trabalho com imagem. Então, no meu mundo, pra quem trabalha com imagem, é meio normal. Sim. Eu fico pensando, ah, se eu fosse uma professora que não expõe o meu corpo, eu não fico tirando foto de biquíni, eu não fico, sei lá, alguma coisa que não, sabe, não ia mudar, eu acho que eu ia me aceitar tranquilamente. Agora no meu caso, que eu tô toda hora, sei lá, toda hora não, desculpa. É que você tá em constante exposição, seu corpo, a sua imagem. Não é de sexo, amiga. Você tá ali, pelada ação. Você não vai ficar se preocupando se você tá assim, se você tá prendendo o ar. Eu não queria ficar me preocupando com esse tipo de coisa. Falei, cara, se é uma preocupação minha, se eu quero alterar e se eu posso, não vou machucar ninguém. Então, pronto. Fui lá e mudei. É isso. Não é? É isso. Passa outra carta pra mim. Eita! Ah, olha a carta que veio, gente. Coração. Ih! Essa carta, ela já, basicamente, é auto-explicativa. E tem a ver com o coração, né? Você viveu vários relacionamentos que a gente soube publicamente. Provavelmente, alguns também que você não ousou botar o rostinho da pessoa ali do lado. Mas, você, hoje, tá solteira. Amiga, eu tô uma preguiça. É solteira. Não, a gente não precisa falar tanto. Não, não. É que é só assim, juro. Não dá pra se ter tudo na vida. Eu foco no trabalho. É. Real. Mas eu tive vários relacionamentos e poucos bem sucedidos. Nem sei se você teve algum bem sucedido. Sério, amiga, sempre um caos, assim. É, eu não sei, eu acho que eram as vibrações que eu tava no momento que tava atraindo esse tipo de pessoa. Uhum. Mas, assim, sempre uma traição. Sempre alguma coisa assim, sabe? O que era pra ser uma coisa de te ensinar, te ajudar, te botar pra cima, te põe pra baixo, faz você duvidar do seu potencial. Então, eu sempre fui me colocando muito à prova. E aí, realmente, uma vez, eu troquei uma ideia acendendo a minha família e a minha família falou, é, não é tão maneira as suas últimas opções, então dá um tempo. E aí, eu conversei com uma terapeuta, ela falou a mesma coisa, se dê dois anos namorando com você pra depois você buscar alguém. Porque eu saía de um abusivo e encontrava um tóxico. Eu saía de um tóxico e encontrava um ciúme excessivo. Eu saía de um ciúme excessivo, encontrava alguém que me traía. Cada hora uma coisa. Não eram fardos leves. E tá tudo bem também, eu tenho certeza que eu vou ter várias relações incríveis e que namoro não é isso. Mas eu tô num momento de limpeza. E você tá quanto tempo sozinha? Agora vai fazer três anos. Ah, então você passou da meta de dois anos. Passei! E tá se namorando. Agora o foda é eu conseguir achar alguém. Porque, amiga, você não tá entendendo agora, quando você se namora, você não aceita mesmo qualquer coisa? Sim. É tipo assim, por exemplo, você estabelece limites pra você, não aceito ciúme excessivo. O ficante dá o primeiro sinal, ah, você já nem vai mais. Você fica, ah, vamos se ver, tá bom. Você não... Eu fiquei nove anos solteira. Então, pra mim, foi bem difícil. E não tanto por opção, né? Mas acabei aproveitando um pouco disso que você falou. E pra mim, foi realmente também um lugar onde não é qualquer pessoa que entra na sua vida agora. E antes era qualquer uma. É. Não, fala sério. Eu beijava um cara, conectava o beijo, sabe que não é muito difícil isso, né? Você beija alguém, tudo apaga. Então, pra mim, aquilo era sinal de namoro, você acredita? Já era paixão. Eu namorei quatro vezes assim. Entendi. E aí, depois, dava um tempo, esfriava, ficava, cara, não sei nem se... Se era tudo isso ou se foi porque o beijo foi incrível, apagou tudo em volta. Mas você acredita no amor? Acredito muito. Mas eu quero realmente, assim, agora ter o que eu mereço. Porque eu sou dedicada, eu nunca traí, por exemplo. Eu tomava, mas eu não dava. Uhum. Então, quero algo do jeito que eu entrego. Ah, eu imagino. Se eu vou me dedicar, vou namorar, quero, tipo, sou fiel. E amiga, nessa vibe que eu tenho de ajudar todo mundo, você acha que eu faço o quê com os namorados? Quase empresaria o boy. É. Nossa, você já teve gente que se aproximou de você por interesse nesse lugar? Eu não sei. Eu sou ruim disso, sabia? Eu não acho, assim, sei lá. Talvez pode ser que tenha. Acho que não. Sempre namorei anos, assim. Eu acredito muito nas pessoas. Então, quando, por exemplo, o namoro abusivo começou a ser grosso comigo, eu falei, ah, tá só sendo uma pessoa grossa. Quando começou a querer agredir, eu fiquei, cara, ele é muito estressado. Sabe assim? Você vai sempre justificando. Mas hoje não passa mais. Ou você tenta, né? Porque a gente também, às vezes, acha que por estar muito bem, bem forte, a gente não vai passar por situações e a gente passa. Mesmo eu fiquei nove anos solteira, me relacionei e não foi uma coisa boa também. É que eu nunca mais namorei, então não sei. Pode ser que... Eu acho que a gente, às vezes, se culpa também por passar por situações que estão além da nossa vontade. Quando é um pra outro. Por mais que a gente não queira. Exato. Não, e tem gente que me julga, né? Porque você tem dedo podre, porque a culpa é sua, é o que não sei o quê. E não é, porque eu sei da minha integridade, eu sei como eu estava naquele relacionamento. Sim. Então tá tudo bem, se a sua consciência tá limpa. E tudo é aprendizado, inclusive a parte ruim, né? A gente aprende muito. Amiga, agora que eu vi uma borboleta atrás da carta... É, e já me dá ela, então, porque eu já vi. Você já viu? Já vi. Que lindo! Essa é a carta da criança, que é muito linda e que vai falar justamente sobre infância, sobre nossa criatividade. você é o que você queria ser na infância? Sou. É? Aham. Porque você é desde a sua infância. Mas eu falava, sabe o que eu fazia em casa? Eu catava as paredes. Se não fosse aqui, minha filha, eu ia bater aqui, mas não dá. Eu ia levantar e te mostrar. Cara, eu vinha na parede, eu ia escorregando assim, na parede, descendo, chorando. Minha mãe, o que tá acontecendo? Minha mãe vendo TV. Ai, mãe, tomei um tiro. Ai, tô caindo. Atuando? Com três anos de idade. Minha mãe fica quieta. Vai dormir? Sério, eu vi uma câmera, assim, eu ia na Paulista, sei lá, com o meu avô, comprar joia, fazer um trabalho dele. Eu vi uma câmera. Oi! E Leonina também, né? Que aí já vai se jogando. É, mas eu nasci querendo ser atriz. Eu não queria ser tudo o que eu sou, tipo assim, não é que eu não queria, não tinha essa compreensão enquanto criança. Eu não pensava, nossa, quero ser várias coisas quando eu não crescer. Pensava, quero ser atriz. Só que a partir do momento que você vai tendo compreensão, eu falei aqui sobre a arte, a desvalorização, as coisas. Veio a internet, não existia internet quando eu nasci. Então, não podia falar, eu quero ser influenciadora. Foi abrindo o leque de possibilidades, na verdade. Você foi muito além do que você desejava ser. Ai, que chique. O programa tá sendo tudo, tá? Tá mesmo, amiga. Eu vou sair daqui e falar, gente... E como é que você mantém a criatividade acesa? Porque a criatividade vem muito da criança. Vem muito da época que a gente coloria, que a gente brincava, que a gente se divertia. A gente fica adulta, a gente não brinca mais. Né? Ou a gente para de brincar. Você não brinca? Não, mas não como antes, né? Aquele momento, aquela valorizar a brincadeira. Muitas vezes a brincadeira é trabalho. Tá, mas por exemplo, você não cata um dia seu e eu vou fazer isso com você, hein? Você não cata um dia seu e vai numa camelágica, num parque de camelágica infantil e pula? Não. Amiga, eu vou. Ah, eu quero isso. É sério, o dia que você quiser, eu busco você e a Carol e a gente vai fazer isso. Você não tá entendendo... Beta, quem quiser ir. Você não tá entendendo o quanto eu gosto disso. Tem gente que fala isso, quem me conhece a fundo fala, mano, você é uma criança. Às vezes é até estranho você olhar pra aquela versão minha ali da camelágica e imaginar que eu faço todas as coisas que eu faço. Só que ali na camelágica, eu tô usando a criança interior. Claro, o tempo inteiro. E a minha terapeuta me ensinou, quando você for fazer coisa de criança, às vezes você vai chupar um pirulito. Não te lembra da infância? Então, antes de chupar... Calma, calma aí. Comeu uma bala, comeu uma bala. Antes de chupar o pirulito, você vai olhar pra aquela cena e falar, cara, agora é o momento da minha criança interior entrar em ação. Você viu uma camelágica numa festa junina, tá afim de pular, brincar num touro mecânico, vai, mas chama a sua criança interior, que habita, habita dentro da gente. Então, você falando, você falou, ai, como você... Não sei o que, esse mountain criativo, eu falei, meu Deus, não sei. E aí, criança, eu pensei, cara, é isso, eu sou muito criança. Eu pego, às vezes, uma terça-feira e vou pra Roda Gigante, seis da tarde. Ai, que incrível. Real, amiga, eu faço muita coisa de criança. Eu faço muitas coisas assim também, mas eu nunca me botei em situações de brincadeiras, assim, de adulta. Mas eu faço coisas em casa, de pintar, de me divertir, de fazer coisa na piscina, ou me proporcionar pra Xandinha, que eu falo, né, momentos legais e divertidos. Você deve ter momentos, assim, que você é mais sua criança interior. Pular na cama. Às vezes você tá num hotel, numa viagem, com uma amiga sua, pular na cama. Ai, não vou pular, eu sou empresária. Caralho, vai tomando sua pia. Pula na cama. Isso é muito despedido. É, tem que ter esse lado. Me manda aí mais uma. Nossa, a carta dos ratos. Ai, que horror. Odeio quando você tem essa carta. É, essa carta não é uma carta tão boa, que é uma carta que fala justamente sobre traições, pessoas, sobre inveja, sobre merdas que acontecem também. Já teve gente tentando te prejudicar? De verdade, assim? Muito. Muito em coisas absurdas. O que eu fico mais chocada é quando eu me surpreendo negativamente com alguém. Porque, sei lá, quando você vive nessa good vibe, né, você quer servir, você quer ajudar, você quer contribuir, você tá ali, se alguém te pedir um contato, você passa. Você não espera nada em troca, você passa um contato, você não quer comissão daquilo. Cara, quando você dá uma pessoa assim, leve, de boa, falei, tu leve? Você não quer ficar encontrando esse tipo de situação? Porque, sei lá, não sei você, mas você tá numa epoquinha mais tóxica, você sabe que vai vir uma toxicidade de volta, entende? Mas você tá numa época tão good vibe, você não espera vir algo em troca diferente do que você planta. Que nem aquele meme, acho que sabotaram me acolhida, porque eu tô colhendo que eu não plantei. É tipo isso. Mas é uma merda, que várias vezes eu vou na carta humana e sai, desculpa, várias vezes eu vou na carta humana e sai a carta do rato. Então, assim, sim, várias vezes. E você já chegou a confrontar essa pessoa? Você é do silêncio. Eu vou embora. Eu confirmo nas cartas, no pêndulo, na astróloga. E se retira. Em tantos lugares, eu ligo pra mãe de santo, falo, dá uma olhada na minha quarta, tá suja. Tá bom então, tranquilo, foi. Ai, não gosto. E digo mais, tem gente que deve achar que saiu da minha vida e sou mais legal, né, se bugar os outros. Tem gente que vai embora da minha vida e deve achar, ai, ela tá tão good vibes comigo e, tipo assim, eu sei o que a pessoa fez. Mas eu não confundi ela. Mas você mantém a sua classe. Ah, tá porque se você confronta mesmo, você vai chegar lá pra pessoa e falar, você fez isso? Não fiz. E às vezes você só dá munição pra outra pessoa, né? É. Sabe que uma vez eu cheguei em um dos boys que me traiu, falei, vem cá. Eu quis ser legal pela primeira vez, porque eu era uma porra, me traiu, eu chegava lá esculachando. Não, te traí. Ai, eu falei, não, a menina falou, ai, porque eu fiquei com fulano, eu falei, caralho, eu namorava ele. Não, eu não sabia. Não, imagina, você não tem culpa de nada. Imagina, vamos pro rolê. Ok, no dia seguinte eu chamei o cara, falei, oi fulano, tudo bem? Antes que eu fique com raiva ou brava ou qualquer coisa, eu posso confirmar com você? Você me traiu? Em tal mês, em tal lugar? Traí. Não foi só essa vez. E você precisa ver o que você tem no seu campo, que você atrai tanta traição, né? Ele falou isso pra você? Falou. Ai, a minha mãe tava comigo. Exato, engraçado, né? Curioso. Quem traiu foi ele, idiota. Aí eu botei o áudio pra minha mãe, minha mãe falou, não acredito que ele falou uma coisa dessa. Ele ainda reclamou de uma pessoa que eu tava ficando na época. Ele falou, e eu vi que você tava ficando com fulano. Pô, Gabi, foda, né? Você gosta desse tipo de cara? Não, sério mesmo. Você acha que eu respondi alguma coisa pra essa pessoa? Nossa. Ela deve achar que eu sou super good vibes com ela. Mas eu achei essa atitude péssima, cafona. E tipo assim, caralho, isso que é ser meio homem, né? Você não consegue nem, tipo, aceitar que você errou. Você errou, pede desculpa. Tem que fazer muito esforço pra gostar de mulher, né? Eu acho. É por isso que eu gosto de mulher. Esse aí tem. Homem tem, né? Eu gosto de mulher. Acho que esse aí tem que fazer muito esforço. A carta da raposa, que tem muito a ver também com os ratos, mas nem tanto, porque às vezes elas saem juntas, né? Às vezes elas saem juntas, porque a raposa também fala de pessoas espertas, que às vezes são pessoas próximas, mas que estão ali só de bituca no seu trabalho, no que você fala, e depois vão ficar de que 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 é ali, que 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 é aqui. E você demora pra perceber que essa pessoa é uma pessoa que não é tão leal a você. Acontece muito. Acontece muito. Acontece, mas aí foda-se também. Amiga, você sabe que no fundo, no fundo, tudo é foda-se, né? A gente tá nesse lugar de passagem. E real. Se você pudesse, então, citar uma coisa que tem muito a ver com essa carta. Hábitos, pessoas, ou coisas que você cortou da sua vida, porque não te acrescenta mais ou não tem a ver com você. Você já falou muitas coisas aqui ao longo do programa, mas o que vem à sua mente agora? Eu cortei pra lugares que eu não queria. Já tive momentos que eu achei que era uma obrigação estar em tudo, presente com tudo, com todo mundo a todo tempo. Até eu ver que eu precisava estar presente comigo. Mas assim, hoje, eu vou sair da gravação, eu tô afim de ir em algum lugar? Não tô. Mas tem um lugar pra eu ir, mas eu não tô afim, então eu não vou. Ah, tem um lugar pra eu ir, eu tô afim, eu vou. Então, assim, isso foi uma coisa que eu tirei da minha vida e demorou, isso me doeu. Eu lembro que eu me sentia mal, assim, de não ir em lugares. Mas tem que começar a ver como eu tô agora, tudo é estado de espírito. Qual é o meu estado de espírito agora? É pra ir lá ver alguém? Eu tô alegre? Eu vou compartilhar algo? Eu vou chegar lá reclamando? pesada naquele ambiente, então isso não depende também. Era mais por fomo? Por você que tá no lugar? Feeling of Missing Out. Ou por você não conseguir dizer não? Era mais um fomo e era mais um pertencimento. Pra eu pertencer, preciso estar. Se eu não estou, eu não pertenço. Ridículo. Entendi. Hoje em dia, eu tô na minha casa tranquila, tá tendo um lugar, tá tendo um evento incrível, eu tô na minha casa tranquila também, pensando, cara, eu pertenço, poderia estar, fiz uma escolha de não ir e tá tudo bem. Ou às vezes, sei lá, não me programei pra ir. Se Jesus pedir sua ajuda num evento, nem sabia que era aquele dia. Então assim, isso acontece muito comigo, sabe? É tanta coisa que às vezes uma coisa e outra passa. E aí eu fomo, você falou numa palavra real, assim, eu fomo, essa expressão, eu tinha muito. Muito. Fear of Missing Out, gente. Tá todo mundo lá e eu não tô. É, esse medo de que você tá fazendo, tá deixando de fazer algo porque as outras pessoas estão fazendo e você não tá. Sesta-feira à noite todo mundo tá na balada e você não tá. E aí você fica com essa coisa de que você tem que sair só porque todo mundo saiu. Muitas vezes você nem quer. Exato. Então você aprendeu a decidir a partir do que você quer. E tem tudo a ver com a sua última carta, gente. Você já sabe qual é, né? Você já sabe qual é porque só tá faltando ela. Ai! A carne da torre. Que é uma carta muito bonita, uma carta que demonstra vários momentos também. Acho que ela fala muito de espiritualidade, que ela fala muito de você se isolar, de você precisar ter momentos onde você tem que dar três passos pra trás e pensar e recalcular a sua vida. Você tem alguma religião? Alguma coisa que você segue? Cara, religião vem do latim religar. Então a ideia da religião era religar os povos, as pessoas, todo mundo se conectar. E não é o que acontece. O que acontece hoje é divisão, né? Então eu faço uma coisa que pra várias pessoas ela tá errada, mas também foda-se. Não tem problema. Que é assim. Eu já tive uma época em cada religião. Então uma época eu fui muito católica. Todo domingo na missa, eu fiz catequese, eu fui crismada. Teve uma outra época que eu fui muito evangélica. Eu ia sempre no culto e ficava ali naquela salinha das crianças também pintando, desenhando. Aí teve uma época, só que sempre fui no terreiro. Aí teve uma época que eu fiquei muito ligada ao terreiro. Comecei a trabalhar até hoje como filho de branco. E aí eu fui pra Tailândia, conheci o budismo mais a fundo. Lá no Japão, o shintoísmo. Cara, no fim, no fim de tudo, você vê que cada uma, e eu tenho uma amiga judia que a gente conversa muito também, quando você vai juntando tudo, tudo quer falar a mesma coisa. Então, eu me considero espiritualista. Sou aberta e aceito todas as religiões. Ponto. E quando você pensa em refúgio, o que você pensa? Eu me fecho em mim. E aí você vai pra sua torre. É. E você gosta de ficar sozinha. É a carta da torre. A gente precisa. Eu sou doadora universal, então é normal eu vou chegar no lugar e doar muito ectoplasma. Vai falar dessas coisas, né? Já é normal eu vou chegar no ambiente e doar muito ectoplasma, então eu tô lá pra isso, tá tudo bem. Mas eu preciso voltar pra minha casa e recarregar porque a gente tem esse poder sozinhos que é o meu próprio powerbank e aí eu volto de novo e dou mais. Então, se eu não tô bem eu fico em casa. Eu cancelo muita coisa. Tipo, real, assim. Ai, amiga, marquei adiantar com você. Aconteceu alguma coisa no meio do dia, eu não vou estar legal, não vou estar positiva, eu vou doar o quê pra essa pessoa? Sim, sim. A gente é bem parecida nesse lugar. Eu também sou assim. Então, eu realmente recolho e eu entendo muito. Isso acontece comigo também, né? Planta e colhe. Eu marco o compromisso e a pessoa fala, cara, hoje eu não tô bem. Sem problema, eu super te entendo, vamos remarcar. Sim. Como aconteceu. É, né? Eu entendo o real. E vem cá, depois de abrir todas as cartas. Eu achei só uma curiosidade, as mais negativas do baralho vieram por último. Por último. Se você tira um jogo no baralho, gente, de tarô e vem as três juntas, a sua pergunta, não sei qual foi, mas é não. É ela que tá falando, hein, gente? Porque ela sabe explicar as coisas todas. Não, o real, o tarô é isso. A torre, dependendo da posição que sai, a torre significa não. Sim. Tipo, ah, eu vou conseguir esse emprego, aí sai a torre, tá fechado ali. Entendeu? Não vai rolar. Mas aqui rolou. E rolou muito, amor. Fechando o seu jogo, na verdade, mostrando que no fim das contas, é você que abre, você que fecha. É você que é você por você mesma. E eu quero te fazer uma última pergunta. Você venceu, mas a que custo? Custou um pouco de saúde mental, que agora eu tô resolvendo, mas custou, não tenho dúvida. Custou também um pouco de algumas amizades. Eu acho que tem ciclos que, sei lá, poderiam ter sido mais bem-sucedidos se eu não fosse tão corrida, mas também a escolha que eu tive de vida. Eu acho que custou muita coisa. Mas valeu o preço? Cara, valeu o preço e eu acho que, ao mesmo tempo que custou tudo isso, me deu uma coisa muito maior. Que quando você, pra você vencer alguma coisa, acho que você tem que passar por muitas, muitas tantas outras. E quando você vai passando por experiências, você acelera o seu amadurecimento. Então, eu venci com muito custo de várias coisas, mas eu ganhei, acho que a maior delas, que é a maturidade. eu me sinto madura precoce por conta do trabalho, porque eu também comecei cedo. Então, assim, tem um lado ruim, mas o maior disso é a maturidade. Sim. Ai, gente, que programa maravilhoso. Obrigada, amiga de coração. Estou muito feliz de entrevistar você, de trazer você, de ouvir a sua história, de conhecer mais você ainda, o que é inspirador. Aprendi muito, vocês aprenderam aí também, né? Já quero fazer um negócio do cérebro, pelo amor de Deus, pra ontem. E obrigada, você é uma mulher que inspira, que, meu amor, movimenta a pipi de verdade, que isso não é pra agradar, não, isso é real. E que movimenta pessoas, a gente, nossas ideias, faz a gente refletir. Obrigada, de coração. Obrigada a você. Tamo juntas. Ai, foi tão bom, né? Quanto a gente ficou aqui, que passou, que passou que a gente nem viu. Ai, obrigada. obrigada a você. Gente, esse foi o Venci, mas a que custo. Espero que vocês gostem do programa, que vocês compartilhem, que vocês comentem, e que assistam os próximos. Beijo, gente. Beijo.